20 de setembro de 2023, Alphaville, São Paulo. O influencer evangélico Vitor Bonato seria impactado com o aviso de que estaria sendo preso por violência sexual. Três jovens haviam feito a denúncia e traziam uma nova visão do homem por trás do líder religioso. No dia 10 de novembro, também de 2023, Vitor voltou às ruas em liberdade vigiada e pela primeira vez conta a sua versão do que teria acontecido nessa conversa que tenho com ele. Acompanhe. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente consegue construir esse canal sobre o comportamento do tal do ser humano dentro do crime ou o que o crime faz com o tal do ser humano. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Victor, ou Victor Bonato, do Bonato. Victor, eu te chamo como de pastor? Sou um líder religioso, não sou pastor. Qual a diferença? A diferença é que eu não fui ordenado pastor. Eu sou apenas alguém que prega a palavra e que evangeliza as pessoas. Você é muito novo. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. Queria conhecer um pouco de você antes desses 27 anos, antes de toda essa parte que a gente está acompanhando, que eu estou acompanhando desde agora, começou agora, no segundo semestre de 2023. Nós estamos gravando hoje, é 21 de novembro de 2023. É tudo muito recente, tanto a descoberta de tudo o que aconteceu, como a sua prisão, como a sua saída e como tudo o resto. Isso a gente conhece, eu quero saber um pouco de vocês. De onde você vem? Onde você nasceu? O que você faz? Eu sou mineiro, sou nascido no interior de Minas Gerais, na cidade de Muriahé. Eu sempre sonhei em jogar bola, então até os meus 18 eu jogava futebol. Aos 18 anos ali, eu acabei não conseguindo ingressar nesse sonho e resolvi fazer faculdade. Então, eu fiz cinco anos de faculdade de Engenharia Elétrica. No último ano, eu resolvi empreender. Acabei não concluindo a faculdade, então não tenho diploma de engenheiro. E comecei a empreender com marketing digital. E aí, desde 2019 para cá, eu trabalho com marketing digital, vindo ali a começar a questão religiosa a partir de outubro de 2021. A sua família é religiosa? De onde é religiosa? Sim, os meus pais são cristãos, desde que eu me entendo por gente, como se diz. Então, eu fui criado em um lar cristão, fui criado sempre dentro da igreja, sempre sendo ensinado dentro da doutrina mesmo, dos princípios do cristianismo. Cristianismo, cristão, você é católico, é protestante? Cristianismo é protestante. É evangélico. É evangélico. Isso. Sempre foi? De família foi? Porque muitas pessoas às vezes se convertem, ou eram católicos e deixam de ser, ou até eram outras religiões e se tornam. De fato, desde pequeno eu sempre fui cristão. Teve um momento que eu tive um pouco de afastamento ali, dos meus 17 aos 20, 23 anos, mas sempre de família cristã, sempre de berço cristão. Sempre participando com a religião muito dentro da sua vida. Exatamente, fato. Você falou que você não terminou a faculdade, nosso quinto ano já estava para acabar. No último período. No último período. E você vai para marketing digital. Isso. O que você estava fazendo com marketing? Onde? Lá em Minas? É, eu comecei, nessa época eu morava em Juiz Fora, eu fiz faculdade na Faculdade Federal de Juiz Fora. E, na época, eu comecei a empreender com uma modalidade de negócio online, que se chamava dropshipping, que era um modelo que a gente... Era basicamente uma prestação de serviço. Então, eu comecei a empreender com isso no último período de faculdade, começou a dar certo. Então, eu resolvi trancar a faculdade e focar o meu esforço no empreendimento que estava começando a virar. O que você fazia? Só para entender o que você fazia ali com marketing digital. Você tinha uma... Uma e-commerce online. Uma e-commerce. Uma loja onde as pessoas entravam na minha loja, eu comprava e a gente mandava o produto até a casa dela. Que tipo de produto? Qualquer tipo de produto. Na época, o que eu vendia era acessório masculino. Então, carteira, cordão, essa parte mais voltada para o público masculino. Nada religioso. Não eram objetos religiosos? Não. Na época, inclusive, eu estava afastado do cristianismo. E o que te faz ir para São Paulo? O que me fez vir para São Paulo foi exatamente uma sociedade que eu fechei nesse período. Eu estava empreendendo, aí eu conheci um parceiro de negócio, ele tinha um escritório em São Paulo, nunca imaginei morar em São Paulo, mas aí acabei vindo para cá para facilitar pela proximidade que teria com o escritório dele. O que é o escritório dele? É justamente um escritório onde a gente fechou uma parceria para desenvolver uma marca dentro do e-commerce online. Uma marca do quê? De produto? De roupa? De tudo? Essa carteira que a gente estava vendendo, a gente queria criar uma marca própria, porque eu vendia sem uma marca minha. Então, eu queria patentear uma marca minha e começar a vender com o meu slogan, com a minha personalização, entendeu? Eu cheguei a ver que é na Avenida Paulista, o escritório? Não, não é na Paulista. Não, porque aparece ali umas coisas que eu li que seria na Avenida Paulista. Não, ali já é uma outra empresa. É outra história. O que é essa outra empresa? Essa empresa é a que eu tenho agora, é a empresa onde eu sou sócio, sou diretor, é uma empresa onde a gente faz anúncios online para outras empresas. Então, é o chamado tráfego pago. Quando você está ali no Instagram navegando, que aparece algo que é do seu interesse para você poder comprar ou adquirir ou entrar em contato. Então, essa é a empresa que eu tenho hoje. Uma agência. Uma agência. Uma agência online. Como se fosse uma agência de marketing, exatamente. Para grandes ou pequenas marcas? A gente trabalha mais com pequenas e médias empresas. A gente não tem nenhuma grande marca hoje no mercado. Pergunto tudo isso pelo seguinte. Os seus pais, eles têm lá atrás dinheiro? Você vem de uma família rica, de uma família classe média? Como é o seu histórico financeiro? Nunca vim de uma família rica. Na realidade, eu sempre coloquei na cabeça que uma família rica viria de mim. Então, eu comecei a trabalhar. E um dos motivos pelo qual eu tranquei a faculdade é porque quando o empreendimento começou a dar certo, eu vi que tinha ali uma possibilidade de eu ter uma alavancagem financeira que meus pais nunca haviam experimentado. Meus pais trabalhavam ambos com farmácia, então eles não tinham uma condição financeira boa. A nossa condição financeira sempre foi. Também nunca passei necessidade. Não sou do tipo que passava fome ou que tinha necessidade de ter algo que não podia comprar. mas foi a partir do meu posicionamento, foi a partir da minha decisão de empreender que financeiramente as coisas começaram a melhorar para a minha família e podendo até esse ano eu trazer os meus pais para morar comigo aqui em São Paulo. Fala que trabalha com farmácia, eles tinham farmácia ou era atendente de farmácia? Meu pai, ele teve farmácia, se eu não me engano, por 12 anos, mas isso já tem mais de, desde 2014 para trás, que ele voltou a trabalhar sendo apenas funcionário mesmo. Então ele tentou ali até empreender, ele teve essa coisa. Exato, ele tentou um período ali com sociedade e acabou que deu certo por um tempo, depois começou a não dar, ele vendeu e voltou a trabalhar como funcionário mesmo. São Paulo é uma cidade cara, um estado mais caro, você mora numa região abastada, que é o Alphaville, é isso? Aqui entre Barueri e Santana do Parnaíba, as duas cidades dividem e disputam alguns Alphavilles, para quem não conhece muito bem São Paulo. Por que essa área de São Paulo você foi? Eu vim para cá, inicialmente eu morei em São Paulo, capital, um ano. Onde? E aí eu morava ali perto da Lapa, água branca, se eu não me engano. E aí com um ano aqui, eu comecei a conhecer alguns amigos da região de Alphaville. E Alphaville nessa época também estava num auge muito grande de pessoas que trabalhavam com marketing digital. Então pela proximidade, pela rede de relacionamento, pelos eventos que estavam começando a ter na região de Alphaville. E porque assim, em São Paulo eu não conhecia ninguém. Em São Paulo eu não tinha família, então eu vim para São Paulo totalmente na decisão de empreender. E quando eu percebi que não fazia sentido eu ficar aqui, sendo que eu estava me locomovendo mais para Alphaville, para estar com os meus amigos, eu tomei a decisão de mudar para Alphaville, para estar perto deles, para construir uma rede de relacionamento, porque os meus amigos também começaram a ser todos de Alphaville, então eu achei que seria mais fácil ficar por lá. Você vem com quantos anos para cá? Está com 27 hoje? Eu vim em 2019. Se hoje você é muito novo, você estava com 23 anos, mega novo. De onde veio o dinheiro para você se estabelecer em Alphaville? É uma pergunta muito direta, porque é uma coisa que me traz curiosidade. Justamente desse empreendimento. Em 2019, quando eu comecei a empreender no marketing digital, foi onde eu comecei a prosperar. Eu tive ali a minha empresa, eu pude comprar o meu primeiro carro, eu pude alugar um apartamento aqui em São Paulo logo no final do ano para vir morar aqui, depois eu me mudei para Alphaville, sempre com a minha renda provinda do marketing digital. Seja antes com a questão do e-commerce online que eu tinha, e depois com essa empresa, que o ápice dela, o crescimento dela, foi na pandemia também, onde as pessoas não podiam sair, então elas tinham que conhecer os negócios onde elas iam frequentar, ou que na necessidade elas iriam, através das redes sociais. Então foi onde eu abri essa empresa, eu foquei essa empresa na parte de fazer tráfego para outras empresas, e o meu rendimento sempre veio dessa parte do marketing digital. O que eu vi em alguns lugares, por exemplo, que você tinha um relógio muito caro. Sim. É um Rolex, é isso? Exatamente. Um Rolex, por menor que seja o preço dele, se você comprar no usado, vai sair pelo menos R$ 25 mil. Exatamente. Não é um objeto que qualquer pessoa tenha, ou não deveria ser o primeiro objeto de desejo para uma pessoa que está tão nova empreendendo. Geralmente você quer primeiro um carro, depois um apartamento, guardar dinheiro, e você já tinha um Rolex. Você já tinha todo esse resto antes, é porque é muito dinheiro. Era um faturamento tão alto assim? É assim, nos meus primeiros quatro meses empreendendo, eu tive um resultado que na época, inclusive eu me posicionava no Instagram a respeito disso. Então nos meus primeiros quatro meses empreendendo, eu faturei no bruto, obviamente não no lucro líquido, um milhão de reais, começando o empreendimento. E ali também muito novo, sem ninguém na família financeiramente bem sucedido que pudesse dar um suporte, eu gastei com muitas coisas que hoje eu me arrependo, que no fim eram futilidades. Então o relógio é uma delas que hoje eu nem tenho mais, o relógio eu dei ele para um amigo. Você deu? Eu fui direcionado por Deus a dar esse relógio para um amigo. Como assim direcionado por Deus? Deus fala com você assim? É, impressão de espírito que a gente fala. Você sente, é como uma intuição, é como um pensamento, mas você sabe que não é algo que vem de você porque não faria muito sentido. Então Deus foi confirmando ali, através da palavra de alguns amigos, eu pedi algumas confirmações na Bíblia, pedi confirmações no culto que eu estava assistindo, e aí Deus me trouxe a paz de que aquilo ali era um presente que eu daria para um amigo, e que essa era a vontade dele. Então eu dei o Rolex, isso foi no ano passado, acho que agosto do ano passado, e eu não tenho mais o relógio. E tem um amigo ainda? Tenho, graças a Deus. O amigo está ali. Graças a Deus. Mas por que dar o Rolex para esse amigo? Ele precisava de dinheiro? Era para ele vender? Era só um presente afetivo? Na realidade, esse foi um período da minha vida. No ano passado, eu tive um período da minha vida de experiência com Deus, é um período onde tudo que eu tinha construído financeiramente até então, Deus estava fazendo um rebulício e me recomeçando. Então eu passei por um reset ali, digamos assim, onde eu reconstruí a empresa, onde eu estava num processo de buscando me aproximar do Senhor, e aí eu me coloquei inteiramente à disposição do Senhor a respeito do que Ele faria. Por exemplo, nessa época, eu apaguei um outro Instagram que eu tinha, com 90 mil seguidores, que era um Instagram que eu usava para empreender. Que é esse que você falava, e que tinha... Eu falava de como que eu fazia. Mas até você como um próprio exemplo do seu próprio sucesso. Exatamente. Onde eu empreendi, onde eu ensinava as pessoas a fazer também o que eu fazia. Isso foi por volta de julho e agosto. Era um influencer. Exatamente. E aí, em setembro, em setembro do ano passado, eu começo esse Instagram que eu tenho hoje. Então, durante todo esse processo, Deus foi me dando algumas direções, eu fui ali obedecendo essas direções, e uma das direções que Ele me deu, não me pergunte o porquê, foi de presentear esse amigo, que era um amigo que me acompanhava na jornada, com o relógio. E aí eu fui e presenteei a ele. Você já trouxe Deus na história. Então, eu estava com você chegando de São Paulo, na Água Branca, sem muitos amigos, daí você conhece pessoas em Alphaville, vai para Alphaville. Geralmente, as pessoas se tornam muito mais religiosas. Não estou dizendo, nem questionando a fé de ninguém. É uma coisa que é da natureza humana. O que te leva, muitas vezes, à conexão com o divino, seja ele qual for, dentro do seu desejo, geralmente são momentos de profundo corte em você. Alguém morreu, ou você descobre uma doença, ou você está com problema financeiro, ou você está em depressão, você tem coisas que te culminam a te olhar para o divino quase como uma porta de saída, ou uma âncora de esperança. O que te levou a ver, a entrar tão fortemente, agora você está pondo Deus demais, veio assim. O que te levou a ser tão religioso? Primeiro, o fato de que, como eu nasci dentro de um lar cristão, sempre teve Deus na minha vida. Como eu te falei, desde que eu me entendo por gente, eu vou à igreja, desde que eu me entendo por gente, os meus pais são cristãos. Então, o cristianismo sempre fez parte da minha vida, da minha história, de todos os momentos que eu vivi. Eu passei um período, como eu te falei, afastado, só que eu tinha experiências com Deus, eu tinha momentos de intimidade com Deus. E hoje, o cristão, ele tem dentro de si algo que qualquer cristão sabe, que é quando você tem uma experiência com Deus, ou quando você tem uma intimidade, um relacionamento com Deus, por mais que você busque viver do lado de fora, ou busque viver afastado, ou fora dos princípios do cristianismo, é como se o Espírito Santo sempre estivesse convidando a voltar. E aí, em 2021, eu fiz esse processo de retorno. Por quê? Porque eu tinha viajado bastante em 2019. Como eu te falei, em 2019 foi um ano onde eu fui financeiramente bem sucedido. Então, eu tinha desfrutado de experiências que eu sempre tinha colocado como objetivo, como um sonho, e eu tinha percebido que isso não tinha me satisfazido no sentido de, olha, estou plenamente realizado. Então, ali, na caminhada em 2021, eu resolvo fazer o meu retorno e começar o processo de voltar a caminhar com Cristo que eu tinha abandonado. Não foi por nenhum acidente, nenhum tipo de crime, por nenhum tipo de problema emocional, problema financeiro, problema familiar. Foi mais por perceber que, na realidade, eu tinha alcançado o que eu sonhava. Eu tinha alcançado aquilo que eu tinha colocado como meta, muitas vezes, de vida, e que aquilo não tinha me trago a satisfação que eu imaginei que traria. Então, eu decidi fazer o caminho de volta, acompanhado por um pastor, acompanhado por um discipulador, e foi onde eu me reconectei com Cristo. Foi do nada. Você acordou e falou que eu preciso me reconectar. Foi interessante porque eu fui dar uma palestra na igreja desse pastor, uma palestra sobre empreendedorismo, porque ele queria ensinar as pessoas ali do meio cristão. Em São Paulo, isso? Não, isso foi em Juiz de Fora. Já voltando para a mina. Mas você ainda morava aqui? Isso ainda foi em Juiz de Fora, em 2019. No período que eu decolei, como eu era de lá, eu não lembro se eu estava aqui ou lá, mas eu sei que a palestra foi lá. A igreja era lá. Ele me chamou para falar de empreendedorismo para cristãos, porque ele sabia que eu era cristão, por mais que eu estivesse afastado, eu tinha os princípios ali. Aí, nessa conexão, eu me tornei amigo dele. Ele começou a conversar comigo sobre o cristianismo, percebeu que eu estava um pouco afastado. Ele falou, olha, eu vou te acompanhar nesse processo de volta, eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida aí, e que, no fundo, você sabe que você está vivendo algo que não é o que Deus tem para você. Aí, eu concordei. De primeira, na realidade, eu não estava com muita esperança, trabalhando muito, meio que sem tempo para viver o cristianismo, mas, no processo em que ele foi me acompanhando, me conduzindo e conversando comigo, falei, ah, eu vou tomar o caminho de volta e vou buscar novamente viver do jeito que eu vivia antes, entendeu? Você foi um jovem normal. Sim. De sempre. Antes de, antes de, com essa grande conexão com Deus. Sim. Ou seja, você passeou por drogas, por sexo, por tudo? Nunca usei nenhum tipo de droga, meus amigos... Não, mas também não tem problema nenhum, gente. Não. Usar droga não é crime e é uma coisa da experiência humana. Cada um tem as suas escolhas. Mas, assim, nunca usei droga, nunca bebi nenhum tipo de bebida alcoólica. Nada? Nada. Você nunca tomou um porre? Nunca. Nunca. O máximo que eu já tomei foi para celebrar essa sociedade com esse rapaz de São Paulo. Ele era um apreciador de vinho. Ele falou, mano, hoje você vai tomar um vinho comigo. Eu falei, tá, eu vou provar. Provei, não gostei. Falei, de fato, não é algo que eu considero para mim. Então, nunca tomei bebida alcoólica, nunca fumei um cigarro, nunca usei nenhum tipo de droga. Nossa, Vitor, jura, com tanta, tanta pouquidade? Tá bom. Cada um nos seus desejos. Você, quando você se conecta com Deus, sim, o que acontece na sua vida? Você se afasta de pessoas? Você muda o trabalho? O que muda? Quando eu me reconectei com o Senhor, o que foi acontecendo é que as minhas amizades foram acabando se tornando amizades cristãs, porque eu voltei a frequentar um ambiente cristão, voltei a participar dos cultos da minha igreja, voltei a fazer amigos dentro da igreja. então ali o meu ciclo de amizades, ele foi naturalmente se transformando, porque apesar de eu não fazer tudo isso, eu tinha momentos em que eu ia com os meus amigos para uma festa, eu tinha momentos em que eu ia com os meus amigos para uma balada, estava lá com eles, eles bebendo, eu tranquilo, eu sempre era um motorista da rodada, porque eles sabiam que eu não bebia. Então assim, o ciclo de amizades foi mudando naturalmente pelo processo que eu fui me incluindo dentro do ambiente religioso novamente. Você tinha namoradas, namorados, você tinha sexo durante esse período antes de Deus e depois? Eu tive três relacionamentos e os meus três relacionamentos, eles foram fora do princípio sim do cristianismo. Era algo que até me incomodava tanto no meu primeiro quanto no meu segundo quanto no meu terceiro relacionamento. Eu não estava vivendo de acordo com aquilo que Deus coloca como princípio cristiano. O que é não viver de acordo? É porque, segundo o princípio do cristianismo, quando você tem relação sexual fora do casamento, você está em pecado. Algo que para a sociedade é totalmente normal e cada um tem a sua escolha, cada um escolhe e não acredita, o cristão tem por princípio que Deus guarda o sexo para quando você está casado. Muito bem, é uma discussão filosófica. Então, dentro dessa história toda, você se sentia mal? Sim, porque eu sabia que eu estava ferindo aquilo que eu acreditava, que eu estava em pecado, que eu me sentia mal por saber que, cara, eu deveria estar vivendo de uma maneira, em santidade, e eu não conseguia viver essa santidade. Então, isso de fato me incomodava. E essas três namoradas, essas três relações, elas eram com mulheres de igreja ou mulheres podem ter a sua conexão com Deus ou não, mas pessoas menos... Isso. Menos religiosas. Como é que eu uso essa palavra? Exatamente. Elas não eram cristãs como eu, não eram frequentadoras de igreja como eu. Elas iam à igreja de vez em quando, mas elas não tinham essa questão da fé enraizada mesmo, como princípio, até mesmo de se sentir mal por estar fazendo algo que é contra o princípio cristão. Você namorou com cada uma há quanto tempo? Meu primeiro relacionamento foi um ano e seis meses, o meu segundo relacionamento foi de quatro, cinco meses e o terceiro também de quatro, cinco meses. Lá em Minas ou em São Paulo já? O meu primeiro relacionamento, eu comecei ele morando, na realidade, no Rio, quando eu era mais novo, tinha 15 anos, no estado do Rio. O meu segundo relacionamento, eu morava em Minas e o meu terceiro relacionamento, eu já estava aqui em São Paulo. Isso antes de você se conectar de novo com a sua religião? Sim, o meu último relacionamento, é uma boa questão, você perguntou se teve algo ali, se, tipo, talvez possa ter sido o meu último relacionamento, porque o meu último relacionamento, eu terminei ele em janeiro de 2021, e aí eu entrei naquela fase que a gente fica mal, não quer falar com ninguém. Você ou ela? Ela terminou, ela terminou, porque ela viu o que eu acabei de falar, a gente era muito diferente em princípios e valores, então por mais que a gente se gostasse, uma hora as nossas decisões iam caminhar para lugares diferentes. Ela falou, olha, eu acho mais racional, mesmo que a gente se goste, a gente cortar aqui com 5, 6 meses antes que isso desenvolva para um relacionamento maior e fique ainda mais difícil o término. E aí para mim foi muito difícil, eu fiquei ali até abril e maio muito mal, muito mal mesmo, e eu creio que esse possa ter sido um dos motivos, porque foi no ano de 2021 que eu venho passar pelo processo de estar voltando, e aí mais no final de 2021, de fato, eu volto ali para o presente de Deus. Passou uma pandemia aí no meio disso tudo, como foi a pandemia para você? Foi aqui, foi em Minas, você estava com sua família, você estava sozinho? A pandemia, ela começa ali em março de 2020, que começa as restrições. No Brasil começa depois do carnaval, aí que vem a primeira covid. Então o que acontece? Quando eu percebi ali que tudo seria fechado, as rodoviárias pararam. De 2020, né? Exato, eu peguei um ônibus e fui para casa, então eu fui para Minas, então eu passei boa parte da pandemia em Minas com os meus pais. E numa boa, porque a covid deprime, a covid ela criou pessoas, criou pessoas mais tristes muitas vezes. É, eu estava em família, assim, a covid levou muita gente a trabalhar dentro de casa, eu já trabalhava dentro de casa, então para mim, passar o dia dentro de casa já era um hábito, eu sempre trabalhei home office, então apesar de ter o escritório, quando eu fechei essa parceria, na maior parte das vezes eu trabalhava no meu computador em casa, então eu já tinha o hábito de ser muito caseiro. Moço muito novo, você já teve três namoradas, você passou a covid sozinho? Emocionalmente, sexualmente falando? No meio da covid, ali no meio do ano de 2020, em agosto, foi quando eu comecei esse último relacionamento e termino ele em janeiro de 2021. Mas já em São Paulo? Já em São Paulo, eu fui, passei um tempo em Minas, depois eu volto para São Paulo, aí a gente se conhece aqui, ela era de Brasília, então era a distância, o relacionamento, e aí depois eu ia via ela no fim de semana, ela vinha para cá e estava comigo também. Por que que termina? Como eu te falei, a questão de divergência de princípios, de momentos de vida, como eu te falei, eu não sou muito baladeiro, eu até ia em balada com os meus amigos, mas era algo que não fazia parte do meu costume, ela já gostava de sair com as amigas e tudo mais, então isso começou a gerar ali o fato de que, poxa, eu sou mais caseiro, você gosta mais de sair, e eu realmente quero buscar viver um relacionamento debaixo do princípio cristão, e tipo, ela também não tinha tanto essa visão. Então a gente foi tendo uma divergência de princípios e valores ali que acabou que o término foi a melhor opção. Essas três moças você conhece como? Essas três namoradas? A primeira eu conheci no colégio, eu ainda estava no primeiro, oitava série, se eu não me engano, que hoje é o nono ano. A segunda eu conheci em Muriahé, através de alguns amigos, e a terceira eu conheci através da rede social, através de Instagram e TikTok. Alguma dessas três, quando tudo aconteceu com você, que a gente vai entrar daqui a pouco, alguma delas saiu em defesa de você? Em sua defesa? Eu não sei, eu saí, eu não estou acompanhando as minhas redes sociais. Mas você já voltou, você já sabe, se alguém, alguma dessas três namoradas que você já teve? Eu acredito que não, Beto, porque eu teria ficado sabendo. tenha feito isso, o Vitor não é assim. No WhatsApp direct, no Instagram direct, a minha segunda namorada me mandou uma mensagem, que inclusive eu printei, dizendo, eu sabia que você era inocente nisso tudo, estou feliz que você saiu. Alguma delas confirmou tudo o que aconteceu com você? Falou, não, realmente ela é assim? De maneira alguma. Nenhuma delas aparece? De maneira alguma. Só uma que apareceu defendendo? É, a segunda namorada que eu tive, ela apareceu, mandou uma mensagem, como eu te falei, olha, estava orando por você, sabia que isso era mentira e que você seria inocentável. Como que você, o que é o galpão? O galpão é um movimento de jovens paraclesiáticos. O que é isso? A gente não era de uma igreja e a gente não era vinculado a uma denominação. Então a gente era um movimento onde jovens se reuniam para falar e pregar a palavra de Deus. Era um movimento onde justamente o jovem, que muitas das vezes ele estava ali lutando contra o pecado, buscando viver uma vida de santidade, que às vezes ele não se sentia merecedor de caminhar dessa maneira, porque o cristão que está me ouvindo não me entende, que muitas vezes quando a gente está nessa luta contra o pecado, a gente acha que a gente não pode ir a uma igreja ou que a gente é sujo demais para estar no nosso meio, na nossa comunidade. Então ali era um local onde as pessoas se sentiam livres para se achegar, para buscar ao Senhor, para conhecer amigos que estavam na mesma jornada e que o objetivo final é que ele se encontrasse com Cristo e depois ele procurasse uma igreja e ele começasse a congregar e caminhar a vida cristã dele. E religião é poder, influencer é poder, dono de uma empresa é poder, você está sempre em posições de poder, porque você não foi rezar no galpão, você fundou o galpão, você virou um líder religioso aos vinte e poucos anos, então assim, até com o tempo de vida, experiência de vida, você tem menos a contar, o que você tem muito mais é o que você tem, que é natural, é a facilidade de falar, o charme, isso, aquilo, que são importantes também para alguém querer seguir alguém. Por que ser líder religioso? Quando eu criei o galpão, eu não criei ele com o objetivo de ser líder e muito menos, imaginei que um dia ele viraria um movimento religioso como virou, que a gente recebia pessoas lá, 150 pessoas toda terça. Ele foi criado em uma mensagem em que eu mandei para um amigo falando, olha, eu vivi algumas coisas aí, eu passei alguns processos com Jesus e eu acho que é legal a gente sentar e conversar sobre isso, vamos criar uma célula? E aí ele falou, vamos, eu não conhecia ninguém em Alphaville, como eu te falei, eu estava fazendo amigos porque eu estava chegando por aqui, ele, um amigo muito bem relacionado por aqui, aquele amigo que a gente fala que é vereador, que conhece todo mundo, e aí eu mandei uma mensagem para ele, ele falou, não, isso aí é tranquilo, a gente criou um grupo, aí ele botou alguns amigos que ele conhecia da região e ele começou como, olha, a gente vai sentar, vai debater sobre um livro, o primeiro galpão, que na época se chamava Célula, ele foi sobre um livro que eu estava lendo e foi com eu e mais três amigos. Qual livro? Chama O Nome de Jesus, o nome do livro, do Kenneth Hagen, e aí a gente senta, começa a dialogar sobre o livro, Eu e Mais Três Amigos, então assim, a idealização da fundação do galpão veio da minha mente a partir do momento que eu dei a ideia da célula, mas o galpão nasce com quatro fundadores, que são essas quatro pessoas que estavam comigo. Que são você? Eu e dois amigos e uma amiga. Você conheceu essas três pessoas pela vida? Eu conhecia um deles, que é esse amigo meu, e os outros dois foram convidados por ele. Quem é? Você conheceu esse vereador? Não é a vereadora, é o jeito que você fala, eu sei, você está falando daquela pessoa que sai super simpática e para a cada dois segundos. Vamos chamar de vereador para não trazer o nome dele. E seu amigo, quase vereador, você conheceu como? Eu conheci, como eu te disse, eu estava em São Paulo, mas eu comecei a fazer algumas pessoas, alguns relacionamentos em Alphaville por causa do marketing. Eu conheci ele no encontro que foi na casa de uns amigos aqui em Alphaville. Lá em Alphaville, que aqui é a vinda paulista. Lá em Alphaville, justamente no condomínio que hoje eu moro. Então a gente estava numa reunião, a gente se conheceu ali e conversou. A partir dali, a gente se conectou pelo Instagram e passou a desenvolver uma amizade. Então foi num encontro de marketing digital onde a gente estava conversando justamente sobre como alavancar a sua empresa, essas coisas que, como se fossem masterminds, encontros de negócio. E aí eu encontrei com ele lá e dali a gente desenvolveu uma amizade. Durante esse período a sua empresa continua existindo? Durante esse período a empresa... Porque em 2019 você ganhou um milhão de reais, é isso? Faturei. É, faturou um milhão de reais, você desconta aí, vai que sejam 20%, dá 800 mil, ainda é bom. Mas daí você tem que pagar pessoas que ficou com bom dinheiro até para comprar um Rolex que você ganhou de presente para alguém. Agora, você continuou com a empresa durante esse período até a fundação do Galpão? É, a empresa só mudou de ramo. Como eu te falei antes, ela era um e-commerce online, depois eu trago ela para a sua empresa, uma agência de marketing. Então continua. E até hoje é de onde vem a minha renda. O Galpão nunca me pagou nada, eu nunca tirei nenhum proveito financeiro do Galpão, não tinha oferta, não tinha dízimo. Então assim, como que o Galpão se sustentava? Quando o Galpão precisava de algo, se levantava alguém, o empresário que ofertava no Galpão, a gente usava o dinheiro e comprava, mas nenhum dos líderes do Galpão, nenhuma das pessoas que estavam à frente, tinham nenhum tipo de ganho financeiro. Então o que sempre me sustentou foi essa empresa. Entendi. Eu ia te perguntar como é que você estava sustentando, você já respondeu. Exato. Inclusive o próprio Galpão não é uma igreja, então. Não é uma igreja. É como se fosse uma célula grande. É umaquelas coisas que vem do universo católico para mim, aquela coisa que o povo se junta para ficar além da Bíblia. Exato, é tipo isso. Eu só sou católico, não sou praticante, então eu entendo muito pouco de religião do dia a dia dela, porque não é de mim. Então às vezes eu posso errar, inclusive, a forma de eu falar, peço desculpas antecipadamente. Sem problema. O Galpão, você tinha ele ali, você me falou terça-feira, você só ia às terças lá ou era todo dia? Eram todas as terças, somente. E você ia à igreja toda hora? E eu ia à igreja aos domingos, e quando dava, que eu conseguia adaptar a minha rotina na semana, eu estava na igreja na quinta-feira. Terminou uma relação em abril de 2021, vem o Galpão que ano, que momento? Eu termino a relação em janeiro, abril, maio, quando eu começo a superar o relacionamento, o Galpão nasce no dia 27 de outubro de 2021. Já no próprio 2021, ele já estava, agora eu vou antecipar uma pergunta, ele está quase fazendo o dia para o terceiro ano ou ele estava? Ainda existe o Galpão? Ele estava. Hoje o Galpão parou, porque eu acredito que o tempo de Deus para a minha vida hoje é me reconectar com o Senhor, é buscar estar com a minha família, é passar por todo esse processo e depois buscar a direção de Deus a respeito de como eu viver o ministério ou o que eu vou fazer da minha vida ou se o Galpão volta ou se o Galpão foi um tempo na minha vida e agora Deus tem um outro tempo. Então, no momento, o Galpão está parado. Mas o Galpão, quando você foi preso, inclusive, você mesmo falava o Galpão é maior do que eu, tem outros fundadores que não tem nada a ver e ele continua. ele termina por conta do que aconteceu com você? De fato, não tem como negar que o que aconteceu comigo influenciou. Obviamente, Beto, pensa só, um dos líderes, tanto que, assim que aconteceu tudo isso, assim que eu admiti o meu pecado e que eu estava em pecado ao ter relação sexual fora do casamento, eu me retiro da liderança do Galpão, entendendo que, como líder, como um cristão, eu feri os princípios do cristianismo. então eu me afastei do altar, me afastei do movimento, mas os outros líderes permaneceram lá. Por exemplo, eram dois líderes nessa altura do campeonato. O outro líder e a equipe de Steves estavam lá. Só que aí você imagina o Bach em um movimento religioso onde um dos líderes desse movimento, e que querendo ou não era o que mais colocava o rosto, ele sofre uma falsa acusação do tipo que eu sofri. Então eles entenderam que era insustentável manter o movimento de pé, pararam o movimento e, na realidade, eu nem sei se eles pretendem voltar no ano que vem ou não, porque, como eu te falei, eu estou afastado da liderança, eu fui removido da liderança. Durante esse período do Galpão, você saiu com quantas meninas do Galpão? Você chegou a paquerar? Você chegou a sair para jantar? Você teve desejo de namorar? Você conheceu, porque é natural, você conhece as pessoas nos seus diversos sociais. Você é o líder de um movimento. Chama mais atenção, está em cima do palco. Existe sempre, existe o ídolo, existe o fã. Você teve envolvimento com pessoas lá? Beto, o ponto a se frisar aqui é que em nenhum momento eu saí com uma menina que eu conheci pelo Galpão ou que a gente se conectou pelo Galpão. As pessoas com quem eu me relacionei nesse tempo eram amigos meus, amigas minhas que frequentavam o meu ambiente de convívio, que estavam sempre com os meus amigos, que a gente se tornava amigo no ambiente externo ao ambiente religioso. Porque, como eu te falei, a gente se encontrava no Galpão somente às terças. Então não é como uma igreja onde você está sempre lá. as pessoas com quem eu me relacionei foram amigas que se tornaram amigas por andar no meu ciclo de convívio, ou pessoas que eu conheci pelo Instagram, como eu conheci a minha última namorada, ou pessoas que eu conheci pelo TikTok, como eu conversava com algumas pessoas ali. Mas em nenhum momento o Galpão teve o vínculo ou eu usei do Galpão ou da minha posição religiosa para abrir um relacionamento com alguém, entendeu? Você falou que a sua última namorada se conheceu pelo Instagram. É aquela de Brasília? Exatamente. Eu vi um vídeo dela no TikTok, chamei ela no Instagram para conversar e dali a gente desenvolveu um relacionamento. Você não namorou mais ninguém? Depois de 2021? Não. Por quê? Porque é normal, gente. Namorar faz parte. Até Deus quer que as pessoas namorem. Não dá para falar aqui, não. Eu não voltei a me apaixonar, né, Beto? Então eu não encontrei ninguém porque, assim, como eu te falei, logo depois, em 2021, eu comecei a buscar viver uma vida de santidade diante do Senhor. Como todos sabem, eu caí em pecado. O Brasil inteiro sabe que eu pequei, que eu feri um princípio meu, que eu feri um princípio do cristianismo. Mas eu buscava, sim, viver um relacionamento debaixo dos princípios cristãos. Então eu não consegui, nesse tempo, encontrar uma pessoa por quem eu me apaixonasse, que fosse o mesmo tipo de cabeça que eu, o mesmo tipo de pensamento que eu, e por isso eu não abri um novo relacionamento. Eu tive pessoas que eu conversei, obviamente que eu me envolvi, mas que eu não desenvolvia para um namoro, justamente porque também todo cristão entende que o namoro, ele é uma preparação para casar. Então, no meio cristão, você não namora por namorar. Você namora quando você fala, cara, eu acho que dá para sair um casamento do relacionamento com essa pessoa, então eu vou ingressar em um relacionamento. Você não pode ter a relação carnal, mas você pode beijar. Pode beijar. Você saiu com muita gente. Pelo que eu quero dizer o seguinte, você ficou celibatado? Você ficou celibato? Como é que é o uso? Ficou em celibato durante esse período? Eu não saí com muita gente durante esse período. Pode sair também, gente. Então tem problema. Deus não vai te maltratar. Eu entendo. É como eu falo. Tudo que eu falo, eu estou puxando, obviamente, para que Deus entenda, eu estou puxando para o meu estilo de vida, para aquilo que eu acredito, que são os princípios do cristianismo. E por isso, depois a gente vai falar sobre provavelmente a questão do arrependimento. Por quê? Porque quando eu fazia isso, para todo mundo está normal. Isso para muitas pessoas é normal. Você ficar, você ter relação sexual, você até às vezes ficar com várias... Isso é normal. Só que dentro do que eu acreditava da minha consciência era algo que eu estava errando. Era algo que eu estava em pecado. Então, durante esse período, desde o início do galpão, sim, eu tive envolvimento com algumas pessoas, eu me relacionei com algumas pessoas, mas eu não desenvolvi um namoro por não ver a possibilidade de me casar, entendeu? E porque eu não estava afim. Exatamente. Tá bom. Como que começam essas... Eu não vou falar o nome das três moças, por motivos óbvios, até por respeito a elas, e por ser segredo de justiça e tudo mais, apesar de que eu já até encontrei pela internet o nome dela, mas eu não vou fazer isso. Eu vou chamar de primeira, segunda e terceira, porque existe uma ordem aqui das três, sendo que elas são quase juntas e todo o tempo ali. Exato. Como que você conhece a primeira mulher que aponta para você como um estuprador? Eu conheci a primeira em um almoço na casa da terceira, porque como você mesmo disse... Ela tem duas amigas, né? Exato, melhores amigas. Então, eu conheci a terceira na casa da primeira durante um almoço, onde a gente estava almoçando, conversando, e depois a gente começou a conversar ali pelo Instagram. Mas essa terceira você já conhecia. Quem que você conhecia? A primeira... A primeira de todas que eu conheci foi a terceira. Então, vamos começar... A terceira vira a primeira, então. Eu digo assim, a primeira mulher dessas três que você conhece, não vou falar o nome dela, você conhece ela como? Que seria a sua terceira. Eu vou criar uma linha do tempo para que fique mais fácil de ser entendido. A terceira pessoa envolvida nisso foi a primeira que eu conheci. A terceira, porque você diz que é a terceira mulher com quem você teve sexo. Não houve relação sexual com a terceira. Não, mas teve um envolvimento. Sim, exato. Então, assim, ela foi a primeira que eu conheci. Você chama de sexo. É. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu conheci ela em um churrasco na casa justamente desse amigo vereador. Que não é vereador, gente. A gente está chamando os vereadores. Exato, é um modo de falar. Eu conheci em um churrasco na casa dele. Um ano depois, ela muda para cá. Aí ela começa a conviver o nosso ciclo de amigos. E de 2023 para cá, a gente se torna bastante amigos e até mesmo melhores amigos. Eu tinha ela como a minha melhor amiga. Gente, é tudo muito dentro deste ano de 2023. Quando você começa a ficar mais próximo dela? É agora? É abril, maio de 2023? Exato, por aí. Fevereiro, março. E aí, por meio dela, eu conheço a primeira pessoa. A primeira com quem eu tive um envolvimento. Exato. A gente se conhece no almoço, ali na casa dela. E aí, eu começo a conversar com essa primeira pessoa pelo Instagram. A gente dialoga e a gente vem a se conhecer e a ter relação. Depois vem a segunda pessoa que eu conheço jogando baralho com alguns amigos. Aí a gente também tem um envolvimento. e depois vem essa terceira pessoa que, na realidade, foi a primeira que eu conheci com quem também eu tive um envolvimento. Eu tinha entendido que a primeira moça com quem você tem uma relação, que é a segunda que você conhece, você teria conhecido pelo Instagram da primeira. Não foi pelo Instagram da primeira? É, eu vi ela. Eu digo conhecer porque conhecer para mim é sentar e conversar. Tudo bem, você falou no almoço. Sim, porque foi a primeira vez que eu sentei para dialogar com ela. Ah, tá, mas você viu ela pela primeira vez Eu tinha visto ela no Instagram da terceira e comentei, olha, achei ela muito bonita e tudo mais. Até ouve dessa terceira pessoa uma manifestação de ciúme do tipo, ah, você não pode ficar com ela porque ela é minha melhor amiga. Então, assim, de cara já houve ali uma demonstração de ciúme. Aí eu brinquei, disfarcei e aí quando a terceira pessoa me falou que a primeira pessoa, que elas eram melhores amigas. Tá muito doido se for a terceira e a primeira, tá. Quando a terceira me falou que a primeira queria almoçar na casa dela, eu brinquei e falei e eu vou lá para conhecer ela. Aí ela brinca de novo e fala, não, vocês não podem ter nada porque nós somos melhores amigas. Só que aí ela falou, mas vamos lá almoçar. Aí foi onde eu conheci ela de sentar, conversar, bater um papo e dali desenvolver uma conversa, entendeu? Essa moça não queria que você tivesse uma relação com a amiga dela porque ela gostava de vocês? Tudo leva a crer que sim. Você sabia disso? Percebia? A gente percebe quando alguém está afim da gente. É, é perceptível. Então, eu já tinha inclusive tido uma conversa com ela a respeito disso, perguntando a respeito de sentimento, onde ela havia pontuado, olha, eu te vejo como a minha amiga, não tenho nenhum tipo de sentimento a mais e não vejo possibilidade da gente ter mais do que uma amizade. Mas lá na frente a gente vai ver que teve. Exato. Vai acontecer. Você em momento nenhum parou para pensar, não, põe a amiga dessa garota, essa garota gosta de mim, eu vou respeitar a amizade delas, eu não vou ficar com... Porque muito se culpa às vezes a mulher, mas eu quero botar responsabilidade em todo mundo. Você também não teve a gentileza com uma moça que estava sendo sua amiga de não ficar com a amiga dela, sabendo que essa garota gostava de você? Como eu te falei, Beto, a gentileza foi em ser transparente, ser honesto e ser sincero. A gentileza pode ser um pouco maior, vai, Beto. Eu posicionei para ela que eu não tinha interesse em ter um relacionamento com ela, inclusive na mesma conversa ela me falou assim, não, eu não tenho sentimento também. É que eu estava um pouco confuso, as coisas estavam se misturando, mas está esclarecido, entendeu? Mas é que você coloca, você se coloca à frente, então assim, olha, eu fui transparente, a partir de agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, de maneira alguma. mas a gente pode também não ser a primeira pessoa em tudo na nossa vida, deixar que o outro seja. Mas ok, aí a segunda moça você conhece como? A segunda eu conheci jogando baralho com os amigos. Baralho numa casa de alguém. É, a gente estava jogando um jogo de baralho e ali a gente começou a conversar. Você já estava se relacionando com essa amiga da sua amiga? Foi depois. Depois que eu tinha parado de me relacionar com a primeira pessoa, E é tudo muito próximo. Tudo muito próximo. Um é, sei lá, um é maio, outro é abril, outro é maio. Tudo bem, você estava no seu teste, que eu acho que é super lícito. Acho que Deus tem coisa mais importante na vida do que ver a gente com quem a gente está ficando. Então você tem a primeira, em seguida você vai testar a segunda como namorada, é isso? Como paquera, como o quê? Não, essa palavra testar é muito depreciativa, no meu ponto de vista. Você se testa em relações? Não, mas a questão é que eu acabei me envolvendo novamente com ela e eu volto a dizer sempre, a questão de eu ter me arrependido de ter admitido isso publicamente é porque hoje eu olho para isso, assim como eu olho e assim como eu estava demonstrando no vídeo que eu posto, claramente arrependido. Eu percebi que, como eu te falei, isso é normal para muitas pessoas. Você está me antecipando o vídeo, eu vou chegar nele. Sim, nós vamos chegar lá, mas é porque o ponto é que isso é normal, como a gente conversou, tem muitas pessoas que acham isso normal, mas eu sabia que eu estava ferindo os princípios que eu acreditava. Então, assim, eu estava na luta para viver uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo me envolvendo, me relacionando e depois me arrependendo do que eu estava fazendo. Então, para muitas pessoas isso seria tranquilo e se eu não fosse cristão, a gente provavelmente nem estaria tendo essa conversa. Agora, como eu sou cristão e depois eu venho ao fato de ter me arrependido e também isso olhando pelo outro lado, quando elas também são cristãs e olham para um relacionamento, há uma expectativa que foi quebrada sentimental. Não há uma expectativa, nenhum tipo de outra coisa. A gente teve um relacionamento que fracassou, uma conversa... Elas são cristãs? Você tinha me falado que não conhecia elas da igreja. Elas são da igreja? Elas são cristãs, como você? Hoje eu sei, obviamente, que elas são cristãs. Elas passaram a frequentar o galpão? Eu não me lembro quantas vezes eu lembro de elas já terem ido ao galpão, de já terem visitado o galpão, mas elas não eram frequentadoras, até porque eu te falei, o galpão não é como uma igreja que tem fiel. O galpão, se você queria ir lá numa terça e nunca mais voltar, tudo bem. Ou se você quisesse começar a frequentar o galpão porque você gostava, tudo bem. Mas elas não eram fiéis, como foi dito por aí, elas não eram membros do galpão, como foi dito por aí, entendeu? Nem aquela primeira amiga sua, ela não passou a ir mais ao galpão por sua causa? É como eu te falei, ela frequentava... Não, não, ela me conheceu antes do galpão. Não sei, porque eu te falei que o galpão nasce em outubro de 2021, ela me conhece em junho e julho de 2021. Ela me conhece antes. Então ela já era tua amiga, fazia tempo? Não, não, ela me conhece em julho e julho de 2021, o galpão nasce em outubro de 2021, ela muda para cá. Tudo bem, mas os boletins de ocorrência são feitos em 2023 de coisas que aconteceram em 2023. Exato. Então essa, pode deixar, essa primeira garota que foi sua amiga que te apresentou para a segunda garota, que deve estar envolvida até com a terceira, de repente, uma hora. Sim. Ela já te conhecia há dois anos. Ela já me conhecia há dois anos, exatamente. Você já tinha uma relação de amizade há dois anos. Depois de um ano ela mudou para cá, a gente se conhece, conversa ali na mesa, os dois se acham agradável, daí há um ano ela vem para cá e ela começa a frequentar o nosso ciclo de amigos, entendeu? Tanto que a gente tinha um ciclo de amigos que era totalmente comum, a gente participava de um grupo que era de amigos mais próximos, então a gente estava o tempo todo junto, e vocês nunca tinham ficado? Nunca tínhamos ficado. É bom, ela bebeu demais, você não bebeu, então não vai ter isso. Essa chance não existia. Então você, não, é bem importante, tudo o que aconteceu aconteceu conscientemente, não tem nem como eu falar, bebi, não lembro. Não. Então, essa amiga dessa sua amiga, quantas vezes você teve relação com ela? Você diz a primeira pessoa. A primeira pessoa, a primeira mulher. Eu tive relação com ela três vezes. Dias consecutivos? A gente se encontrou três vezes, onde na primeira a gente não teve relação e na segunda e na terceira a gente teve relação. Não foram dias consecutivos, foi um intervalo ali tudo de 14, 15 dias. Você se encontrou com ela três vezes? Exato. Durante três vezes, a primeira só oi, a segunda vocês fazem, como é que é a relação de vocês? A primeira a gente se encontrou, ficamos juntos, passamos a noite juntos, vimos um filme juntos no apartamento dela. Dela. A gente combinou, eu fui até o apartamento dela, a gente passou uma noite extremamente agradável, a gente viu um filme juntos, a noite foi tão agradável que... Eu sempre tenho curiosidade, eu leio que você viu o filme com todo mundo, que filme você assistiu com ela? Eu não faço a mínima ideia. Você é cinéfilo, porque tudo vai ser difícil. É, eu amo filme. Você foi fazer o que na casa dela? A gente foi ficar junto, só que aí a gente... Ficar junto, para você seria o quê? Só beijar? Beijar pode? Foi como um encontro, era como um encontro, só que ao invés de ser um encontro num restaurante, era um encontro no apartamento dela. Você não sabia que você ia se colocar em risco? Você sendo cristão, não podendo transar, antes de casar e tudo mais, você não sabia que aquilo seria um risco muito grande para um jovem que está com o GH, a flor da pele? Então, Beto, ali é como eu te falei. Hoje eu entendo que eu feri os princípios do cristianismo. E, obviamente, hoje se você me perguntar... Mas você sabia lá também. Eu me coloquei em um lugar de tentação, mas é aquele negócio. Eu acreditava que eu conseguiria ir lá e a gente ficaria somente conversando e que não rolaria nada. Só que ali, numa conversa entre homem e mulher, com homem com desejo, de mulher com desejo, obviamente, a gente consensualmente teve algo mútuo na questão sexual, entendeu? O que foi mútuo? O que foi consensual? Tudo. O que foi o tudo? O que aconteceu ali dentro? A primeira vez que a gente se encontrou, como eu te falei, a gente ficou vendo um filme juntos, trocamos algumas carícias, ficamos abraçados e dormimos, como as pessoas dizem, de conchinha. Ponto. Sem sexo? Sem sexo. E o sexo, eu não falo, gente, penetração. Sem nada sexual? Sem sexo. Sem masturbação? Sem sexo oral? Sem nada. Conturbação, sem sexo, sem nada. Aí eu acordo, vou para a minha casa, a gente continua conversando, a noite tinha sido agradável, a gente combina de se ver novamente. Então, tanto ela quis ver novamente, quanto eu quis ver novamente, porque a noite foi boa, foi agradável. E aí a gente marca um segundo encontro novamente na casa dela. Nesse segundo encontro, a gente vai lá, tem relação sexual, passa a noite juntos mais uma vez, dorme juntos mais uma vez, eu acordo, no dia seguinte, a gente toma um café da manhã junto, eu vou para a minha casa. Mais uma vez, a gente tinha tido um tempo agradável, foi bom para ambos, tanto que ela quis marcar novamente e eu quis marcar novamente. Então, foi algo que assim, a gente estava se divertindo junto, marcamos novamente, dessa vez ela vai até o meu apartamento, a gente fica junto também, tudo de maneira extremamente consensual, tudo de maneira extremamente agradável. foram quatro encontros, você viu? Quanto você se conheceu? Ah, tá. A gente se conheceu. Você vai na casa dela, você só dorme de... Vocês ficaram pelados? Não. Você não pede para ela tirar a camisa, ficar de sutiã? Eu estava sem blusa e ela sem blusa, nada mais que isso. ela estava de sutiã. Tá, então vocês estão quase para lá, está ali, está um seminúr. Isso. Na segunda, na terceira vez que você encontra com ela, que vocês têm relação sexual. Isso. Como foi essa terceira vez a relação sexual? O que foi? Dessa relação sexual. Uma relação sexual consensual entre um jovem, uma jovem, aonde tudo foi dentro do que ela gostava e tudo foi dentro do que eu gostava. Tanto que a gente passa depois da noite junto, abraçado. Eu acordo no dia seguinte, a gente toma café junto e depois eu vou para a minha casa, a gente marca e se reencontra mais uma vez para ter relação sexual mais uma vez. A relação sexual descrita era uma relação sexual mais agressiva nas coisas que eu li. E não estou dizendo que está certo ou errado, cada um no seu prazer, desde que seja o prazer mútuo. Como que foi a história entre vocês? É, com essa mulher não houve nem mesmo uma relação sexual com mais intensidade. Houve relação sexual com mais intensidade com a segunda pessoa. Tá. Mas com essa foi uma relação sexual mais, como se diz, tipo, amorzinho, mais tranquilinho, mas de um lado mais carinhoso e afetivo. Mais romântico. Mais romântico. Não houve agressividade. O que ela alega? Ela alega muitas coisas que eu não sei se eu posso falar aqui ou não, porque está em segredo de justiça. Pode, doutora, que a gente está aqui com o advogado, a Orgo, o grupo de defesa do Vitor. Só no seu microfone, por favor. Eu vou entrar nessa parte toda legal com você daqui a pouco, mas ele pode ou não pode falar? Mas, Beto, ele só pode falar o que foi exposto na mídia. Tá. Ah, você tem só que ligar o microfone. Beto, na verdade, ele só pode falar o que foi exposto na mídia, por segredo de justiça. E, como foi na visão dela, não foi exposto. Na verdade, ela vaza, sim, uns áudios, uns áudios que é um ato sexual consensual virtual. E, nesse contexto, só é a parte dela. Na verdade, é a parte dele em conversa com ela. Inclusive, eu preciso deixar claro aqui que o canal está sempre aberto a ouvir todos os lados. As vítimas estão convidadas, se puderem falar, se quiserem, os advogados de defesa, promotor, delegado, todo mundo. Sim, seria de extrema importância, até porque a balança tem dois lados. Por que sempre um homem é um abusador? Esse menino... A gente vai discutir isso daqui a pouco. Espera aí que a gente já volta. Agora eu só quero saber. Ele pode contar só o que tem na mídia. Então, a versão dela é um pouco diferente. Sim. A terceira vez, vocês se encontram, que seria a quarta vez, a quarta vez que vocês se encontram, vocês têm novamente relação sexual? Novamente relação sexual, desta vez no meu apartamento. A gente dorme juntos mais uma vez e, na manhã seguinte, cada um segue a sua rotina. Qual dessas vezes aqui que foi que você transou com ela, com a amiga dela no quarto? Não, é outra história. Essa é a segunda pessoa. A gente está falando da primeira pessoa. A primeira pessoa não teve nada disso. E, na realidade... A primeira é a terceira. Vamos lá. A primeira pessoa, que eu conheci através da terceira pessoa, que é essa que eu estou te falando, não teve nada disso. E, na realidade, não houve nada, nenhum caso, onde eu transei com uma, com a outra no quarto. que fique isso bem claro. Nenhum caso? Não, nenhuma das três eu transei com uma, a outra estando do lado, de maneira alguma. Não, não. É porque foi o que deu a entender. Não falei que você está transando eu nesta cama e eu estou dormindo aqui. Sim. Estou falando que uma pessoa está no quarto e tem o sexo na sala e tem o sexo no outro quarto também. Mas tem uma amiga, tem amiga lá. Sim, aí depois que eu me encontro com essa mulher, essa primeira mulher, que a gente segue a vida, a gente decidiu permanecer só amigo, aí entra essa segunda pessoa, que é a que eu conheci, jogando baralho, e com quem primeiro eu tenho relação no meu apartamento, certo? A gente dorme juntos também, mais uma vez. E aí, na segunda relação que eu tenho com ela, é onde acontece isso, que você falou, onde a gente tem relação, eu e ela somente, no ambiente entre eu e ela, mas na casa da terceira pessoa. Eu estou muito doido, você é o primeiro, o segundo, o terceiro. É. Se eu pudesse falar os nomes, eu ficaria mais fácil para mim. Agora eu acho que estou conseguindo entender quem é a terceira para você, que eu acho que é a primeira para mim. Então, está bom. Então, assim, nessa primeira mulher que nós fechamos em quatro encontros, nesse último encontro de vocês, foi relação sexual, amorzinho, como você falou. Isso. As duas relações sexuais que eu tive com ela foi nesse sentido. Mas depois você conversou com ela? Conversamos. A mesma amizade que eu tinha com ela antes, eu permaneço com ela depois. Ela continua conversando comigo, a gente continua trocando algumas mensagens. Não como antes, até porque, como eu te falei, Beto, eu conheci ela nesse almoço, nós começamos a trocar as mensagens, nós nos encontramos, tivemos o nosso encontro, e depois a gente mantém o mesmo nível de diálogo que a gente tinha antes. Nós não éramos melhores amigos, nós tínhamos nos conhecidos, éramos amigos, mas ela seguiu com o mesmo comportamento que ela tinha comigo depois de tudo isso, porque nós tivemos bons momentos juntos, foi agradável os momentos que a gente esteve junto. Então, ela permanece minha amiga, ela viaja e me manda mensagem. Quando ela volta, ela puxa a santo perguntando de um livro que eu tinha comentado com ela. Então, assim, ela permaneceu minha amiga como ela era antes de tudo acontecer. Ela queria mais, ela esperava mais, esperava um namoro? Eu acredito que sim. E você sabia que não? E eu sempre pontuei que não. O que você falou? Você fala o que para ela depois? Para não ter o quinto encontro? Na realidade, a gente conversou, a gente chegou em um consenso, até pelo que eu te falei, me bateu essa questão do arrependimento, do tipo, olha, eu sei que eu errei e eu feri o princípio que eu acredito. Mas você não foi se arrepender? Você se arrependeu toda vez ou só foi se arrepender na última vez? Então, sempre, e quem é cristão me entende, sempre que a gente comete um tipo de pecado, vem a consciência. Muitas das vezes, a gente abafa a consciência porque a gente está vivendo algo bom, porque a gente está vivendo algo prazeroso, então a gente quer continuar vivendo. Só que depois dessa terceira relação que nós tivemos aí, que foi o quarto encontro como você definiu, eu chamei ela, nós sentamos, conversamos, eu pontuei para ela. essa questão, eu falei, olha, estou arrependido por ter pecado, vai contra o que eu acredito, então acho melhor a gente manter na amizade e seguir assim. Ela topa e a gente permanece amigo, entendeu? Não teve um recordar a viver? Não, não teve um recordar a viver. Não teve tempo também. Aí você tem a segunda mulher, você encontra com ela quantas vezes? Eu tenho relação com ela duas vezes. Essa daí, agora me pediu, essa daí você conheceu jogando baralho? Exatamente. jogando baralho na casa do tal vereador, que não é vereador. Quando você se encontra, ela conhecia as outras duas garotas? Não. Ela, na noite em que eu conheci ela jogando baralho, se eu não estou muito enganado, a terceira pessoa estava presente também. Que é essa sua amiga desde 2021. essa minha amiga de muito tempo. Tá, que era, né? Essa moça você conhece e você chama ela para a sua casa? Na realidade, não. Só um ponto, Beto. Doutora, eu posso citar os detalhes que eu falo no meu depoimento? Na verdade, Beto, você, você que viveu essa relação consensual, então, assim, falar o nome delas é o mínimo que você pode fazer. Você pode dar nome, sim, a cada uma delas, até porque o seu nome foi exposto. Isso aqui, a gente não está passando o limite da lei. Você desligou, Walter, ela está desligada. Ligou? Vitor. Não está ligado. Não está ligado? Espera aí, vem aqui ver o microfone. Verdinho. Espera aí. É que o Ronaldo vem vindo aqui. Mais fácil. Está verdinho. Ligou? Agora ligou. Vitor, quem viveu esses momentos foram você, certo? O mínimo que você pode falar hoje é o nome dela, e sim, você pode dar nome a cada uma delas. Você não está passando do limite processual. O que você não pode dizer é o que tem no processo. A partir do momento que há uma divulgação que diz Vitor Bonato supostamente abusou, quem são elas? Cada uma delas você pode sim falar. Não, eu sei, doutora, mas aí eu vou pedir para não. Não, tudo bem. a pergunta do canal e tem o respeito às pessoas, até porque eu tive acesso, não foi desclaro, eu tive acesso, consegui, para a decisão do juiz. E na decisão do juiz, ele é explícito de não falar o nome delas. Sim, é porque, na verdade, o juiz está ali para dar decisão difícil. Mas aí ele fala, olha, não vou citar o nome delas porque isso pode vazar para a imprensa. Então, assim, até respeitando como o próprio juiz colocou ali, respeito às pessoas e eu acho que, para ele colocar a defesa dele aqui, ele não precisa expor o nome de ninguém. O nome dele está exposto, óbvio, mas ele mesmo se expôs num vídeo que eu vou entrar daqui a pouco. Exato, mas ele também não se tornou. Esse caso dele, inclusive, toma uma proporção do que se tornou em função do vídeo que ele pôs no Instagram. Sim. Esse vídeo vai parar no Metrópolis, em todos os lugares e expõe para a janela tudo o que aconteceu. Tanto que, para mim, ele era pastor, para mim era uma igreja definida. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, ai, meu Deus, mais uma pessoa de Deus aí fazendo o pior dos homens. Mas vamos lá. Aí você tem a segunda mulher que você... Então, ele pode falar o que está no depoimento dele, que é o que ele perguntou? Pode falar, sim. Pode, então está. Perfeito. Como que acontece? Eu conheço ela jogando o baralho, a gente começa a conversar, ela começa a frequentar o meu ciclo de amizades, certo? Um ponto que você bem observou é que as três eram amigas, então elas tinham contato entre si, sendo que agora essa segunda e essa terceira pessoa, elas eram ainda mais próximas. A primeira e a terceira eram melhores amigas, a segunda e a terceira eram amigas e a gente tinha o mesmo ciclo comum, o mesmo ciclo de amigos. E aí a gente começa a conversar em um determinado momento, por exemplo, ela e uma outra amiga vão lá na academia do meu prédio para a gente treinar, a gente tem um momento junto conversando, onde essa segunda pessoa, junto com essa amiga, pontuam para mim e me dizem, olha, a gente não é muito próxima de você, porque a gente percebe que toda vez que a gente se aproxima de você ou dá um abraço ou é carinhosa com você, a terceira pessoa fica com ciúme, ela demonstra insatisfação. Aquela sua amiga de 2021 que se tornou minha melhor amiga. Você não teve nada até então. Exato. Ela era a sua melhor amiga? Eu considerava ela a minha melhor amiga. Era a mulher com quem eu mais conversava. Eu falava praticamente tudo da minha vida para ela e ela me contava a respeito da vida dela. Então, essa segunda pessoa junto com uma amiga vão lá no meu apartamento, a gente treina na academia, depois a gente fica junto conversando e elas pontuam isso. Falam, a gente até se aproximaria mais de você no sentido de ser mais sua amiga, mas a gente percebe que sempre que a gente tem esse contato mais próximo, tem um olhar de insatisfação, tem um olhar de ciúme. Então, uma amiga minha já havia comentado comigo que em determinado momento ela estava com essa terceira pessoa e essa terceira pessoa praticamente fez um interrogatório inteiro sobre a minha vida e aí, beleza, ela apontou aquilo ali, eu falo o que eu tinha percebido, mas que eu achava que era mais ciúme de amizade. Elas falaram, não, a gente acredita plenamente que ela gosta de você. E aí, eu apontei para elas, eu já tive essa conversa de modo transparente, de modo honesto, frisa-se Beto que eu estou te falando aqui que eu tive essa conversa, isso está tudo registrado com provas. Como bem se sabe, meu celular foi apreendido. Exatamente. Tudo que eu estou dizendo aqui é algo que se pode provar. E aí, ela vai embora e em um determinado momento, eu estou no meu apartamento, nesse dia eu estava sozinho, meus pais já moravam comigo, mas nesse dia eu estava sozinho, e essa segunda pessoa entra em contato comigo e me perguntou, olha só, porque ela residia em outra cidade, e falou, olha, eu estou em Alphaville e eu preciso de um lugar para dormir. Eu posso dormir na sua casa? Aí eu virei e falei, ó, obviamente, pode, tem um sofá aqui que você pode dormir, está tudo bem, você não vai ficar sem lugar para ficar. Aí ela vai até a minha residência. Vocês nunca tinham ficado? Nunca tínhamos ficado, nós éramos amigos. Mas você tinha interesse. Eu achava ela uma mulher bonita, não tinha aquele interesse do tipo, ah, vou conquistar, vou me aproximar, não. Até esse momento, a gente nunca tinha tido uma conversa desse cunho, entendeu? Ou de nenhum cunho de interesse, ou de nenhuma demonstração de vontade de se aproximar. Ela chega no meu apartamento, a gente conversa, come alguma coisa, e tipo, chega de noite, eu abri o sofá onde ela iria dormir, que é aquele sofá que você puxa para fora, a gente senta ali, começa a ver um filme, coloca um filme na televisão para ver. Durante esse filme, a gente começa a se aproximar, ficar junto ali. Aí, em um determinado momento do filme, a gente pausa o filme, ela pausa o filme. Que filme você não lembra também. Também não lembro. A gente senta, vira um de frente para o outro no sofá e começa a dialogar a respeito do seguinte, muito se sabe que quando você fica com uma pessoa, tem aquele negócio que vai estragar a amizade. Então, a gente começou a conversar de forma totalmente transparente. Olha, cara, surgiu um desejo aqui, a gente está querendo ficar um com o outro, mas a gente sabe que se ficar pode atrapalhar a amizade. Antes de ficar, vocês têm um BR já. Essa foi uma situação bem estranha, porque a gente começa a conversar se a gente ficaria ou não. Antes de se beijar. Exato. E a gente ficaria ou não até pela questão. Nesse momento, a gente também falou, cara, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também sabe que isso é errado, segundo o que a gente acredita. E aí, a gente vai, não vai, a gente vai saber lidar com isso, a gente vai ter maturidade. Não, se a gente ficar, está tudo bem, a gente continua amigo. Ela fala, não, beleza, eu quero, chegamos no consenso que eu consigo manter a amizade, você consegue? Consegue. Novamente, digo que isso tem provas, inclusive no WhatsApp, a respeito dessa conversa. Ela, inclusive, pontua e fala, olha, então eu vou tomar um banho para ficar cheirosa. Vai ao banheiro, toma um banho de aproximadamente uns 15, 20 minutos, não tenho certeza, não estava contando. e aí ela volta, ela volta com a decisão tomada de que nós ficaríamos. E aí, a partir dali, a gente começa a se beijar, tem a relação sexual, como eu disse, totalmente consensual, totalmente prazeroso. A gente conversando, a gente tinha, nessa conversa, nessa DR, como você falou, a gente pontuou a respeito da característica um do outro, ah, mas eu gosto mais assim, você gosta mais assim. Gosta mais assim o que? Sexo? Com mais intensidade, exatamente. Essa foi a pessoa que eu te falei, que ela falou, olha, eu gosto de um sexo mais intenso, eu já fui vivida, eu já estive no mundão, essas foram frases que ela afirmou. Ela era cristã, é cristã? Hoje sim. Cristã que eu digo, é orientador de igreja, é isso? Isso, ela tem a igreja como preceito de vida. Essa é a boa definição. E aí, a gente tinha tido essa conversa, então na relação com essa pessoa houve um pouco mais de intensidade, algo que entre duas pessoas e consensualmente é totalmente normal, houve um tapa na bunda, houve uma mão no cabelo, mas tudo obtido consensualmente, tudo com o gosto mútuo, tanto que a gente termina, dorme junto, acorda no dia seguinte. Quando a gente... Pode falar. Não, não, vai. Quando a gente acorda no dia seguinte, bate o que nos dois? O arrependimento. Porque ela, mais como eu, mais do que a primeira, ela também tinha um pouco mais de frequência no cristianismo. E aí, bate o arrependimento nos dois. E aí, a gente fala assim, cara, a gente tem essa conversa que eu estou falando com você aí, que inclusive tem, eu repito que tem provas, para não parecer que é só mais uma entrevista que eu estou jogando palavras ao vento. Exatamente. Essas conversas, pode mostrar? Não. No momento do celular dele está prendido. Ele não tem acesso a nada. Entendi, está. Eu ia pedir, então está bom. Exato. E aí, a gente tem a seguinte conversa. Olha, a gente teve uma química muito boa. A gente se conectou muito bem. E aí, como cristãos, a gente chama aí já, você é meu ponto fraco. Então, eu falei, olha, se a gente continuar próximo, você vai ser o meu ponto fraco, ali a minha tentação, eu vou ser a sua. A gente tem que tentar dar uma afastada, senão a gente vai cair em pecado novamente. Gente, a gente tem essa conversa, a gente permanece ali. No dia seguinte já? No dia seguinte pela manhã, porque foi quando bateu o estalo, tipo, puxa, foi bom, a gente gostou até demais, só que agora nós somos a tentação do outro. E a gente já sabe como que é, então a gente precisa manter um certo grau de distância. Aí a gente decidiu isso, só que dias depois, como a gente frequentava o mesmo ciclo de amigos, a gente vai ao cinema ver um filme. Esse filme eu lembro. A gente foi no cinema, em amigo, uns 15 amigos ver Barbie. Exato. Aí a gente sai do cinema, eu, a segunda pessoa, e a terceira pessoa. Indo para a casa da terceira pessoa. Aí é que vamos ter... Tá. A gente está chegando no ponto que você tinha comentado. Chegamos na casa da terceira pessoa, senta eu, a segunda e a terceira pessoa para ver um filme. Novamente colocamos um filme lá para ficar conversando. A gente fala ver filme porque a gente colocava o filme e ficava conversando. A segunda é essa que o sexo foi mais forte, segundo as suas palavras. Essa que eu falei que a gente decidiu ali. Mais intenso, que ela era só ponto fraco e tudo mais. Aí ela, então, já está amiga, inclusive, que é amiga da segunda. elas já eram amigas porque elas frequentavam o mesmo ciclo. Como eu falei. Tanto que ela já tinha comentado que essa terceira pessoa demonstrava um certo ciúme e um certo receio quando ela e uma outra amiga se aproximavam de mim. Aí a gente pega e vai e a gente está nós três. Eu digo assistindo filme, conversando, bota um filme, assiste o filme, conversa. Em um determinado momento, a terceira pessoa dorme. Estava aqui, dorme. A segunda pessoa acordada e eu acordado. Eu começo a, no WhatsApp, conversar com a segunda pessoa e falar, tipo, olha, a gente ficou aquele dia, foi bom, tal, a gente poderia ficar de novo. Ela concorda. Eu falo, olha, realmente eu estava pensando nisso. E aí ela dá a seguinte ideia. Eu pontuo que foi ela por quê? Porque essa ideia partiu dela. Ela fala, olha, fala para a segunda pessoa que eu dormi. Então, eu vou fazer o seguinte. Ela falou assim, a segunda pessoa falou assim, eu vou para o quarto. Você vai acordar a terceira pessoa e vai falar assim, olha, a fulana foi dormir, a segunda pessoa foi dormir. Então, sobe para o seu quarto, porque senão vai ficar estranho nós dois aqui na sala e não pode pegar bem. Aí, eu fiz exatamente isso. Ela foi para o quarto de visitas, a segunda pessoa. Eu acordei a terceira pessoa e falei, olha, eu acho melhor você subir. ela subiu para o quarto dela que era no segundo andar. E aí acontece que a segunda pessoa volta do quarto de visitas embaixo. Estava na casa de quem? Da terceira menina? Na casa da terceira menina. Exato. E aí ela volta. Aí ali a gente começa a ter relação na sala com a porta fechada. Bate o receio. A gente pensa, cara, a porta está fechada, mas não está trancada. A gente está fazendo uma loucura aqui, uma aventura aqui. Já mais gente na casa? Eu acredito que estavam os pais dela e o irmão dela em casa. Porque quando a gente chegou, ela falou, não vamos fazer barulho, não vamos fazer nenhum tipo de algazarra. Tem gente dormindo. Aí ela volta. Aí eu falei com ela, falei, cara, aqui a gente está exposto. Se qualquer pessoa descer, a gente é pego no pulo. Aí ela veio e falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos para o quarto que eu estou de visitas e a gente tranca a porta. Porque ainda que a gente fosse pego com alguém batendo na porta, sei lá, a gente metava uma desculpa qualquer, mas não era pego no ato. A gente vai para o quarto, continua tendo relação sexual ali, terminamos a relação sexual, ela me chama para tomar banho com ela, só que, cara, isso era madrugada, tudo num silêncio absurdo, qualquer barulho parecia que era alguém que estava descendo a escada. Aí eu falo, olha, não tem como, eu não vou correr esse risco, a gente já correu o risco demais. Entra para o banho, vai tomar o banho e eu vou sair do quarto antes que alguém apareça aqui. Beleza, saímos do quarto, no dia seguinte, o que bate em nós dois de novo? O arrependimento, aquela ressaca moral pelo erro cometido. Aí a gente toma uma decisão mais drástica, a gente conversa, fala, olha só, a gente viu que o que a gente conversou era verdade. Se a gente permanecer próximo um do outro, vai ter a terceira, vai ter a quarta, vai ter a quinta, porque a gente se gosta na cama, a gente tem química na relação sexual. E aí a gente decide, então vamos dar um tempo, vamos afastar, pelo menos até a gente conseguir lidar com isso, nos afastamos, ela para lá, eu para cá, como eu disse, ela não morava aqui, então ela estava aqui de vez em quando, ela também passou a evitar vir para cá, e aí em um determinado dia, ela me manda mensagem. Falando, até tinha esquecido aqui, porque a gente tinha um grupo em comum, havia um número aqui, tinha até esquecido o que que era, me mandou mensagem e começou a puxar assunto. Puxar assunto. E puxando assunto extremamente amigavelmente, dizendo que um dos motivos pelo qual ela tinha se afastado é porque ela estava com medo de nutrir sentimentos, que ela estava com medo de se envolver, e que como eu tinha, ela fala isso, como eu tinha deixado claro, que não era nada além de uma amizade, que a gente iria ali somente ficar, ela sabia que eu não tinha sentimento, e ela ficou com medo de nutrir sentimento. Eu falei, olha, eu respeito total a sua decisão, se você precisou desse tempo, cara, maravilhoso. ainda falei com ela, eu gosto de você como minha amiga, então se você decidir voltar a ser minha amiga, poxa, eu faço questão de ter você no meu ciclo de amizade, mas se esse tempo foi necessário para que você não se machucasse, para que você não se magoasse, tudo bem. Nessa conversa, Beto, ela faz brincadeiras do tipo, ah, mas a gente se deu muito bem, ah, mas a gente podia casar, sonhei com os nossos filhos, demonstrando que o mesmo nível de amizade que eu tinha antes com ela, eu permaneci com ela depois, tanto que ela me procura para conversar, ela diz na conversa, olha, eu quero voltar a andar junto com você, eu quero voltar a caminhar do seu lado, e a gente volta num nível de amizade que a gente tinha antes, e aí a gente bem resolvido em relação a isso do tipo, não vamos cair mais, beleza, tanto que eu dei carona para ela para ir para a cidade dela em um dia, ela foi comigo lá, depois a gente saiu com os amigos em comum, fomos no McDonald's, depois eu com um amigo no carro, deixo ela em casa, sempre gentil, sempre cordial, sempre amigo, e ela também sempre minha amiga, tipo, demonstrando claramente que a gente tinha ficado, aquilo ali foi superado e que a gente tinha mantido um bom relacionamento de amizade. E assim, dali para frente a gente permaneceu amigo, trocando ideias de vez em quando, conversando, de vez em quando. Antes de fazer essa pergunta, vamos estar, e elas duas não se falavam, elas não sabiam que uma tinha ficado já com você e a outra estava ficando. É, no caso, a primeira pessoa com que eu já tinha me relacionado e a segunda pessoa, que era essa, não sabiam entre si. E nem a terceira, que era sua amiga de dois anos. sonhava em saber das outras duas. Inclusive, uma das preocupações da primeira pessoa, que até foi tipo, vamos permanecer amigo mesmo. A preocupação dela é que a melhor amiga descobrisse e ficasse chateada e revoltada. Entendo, mas entendo também que vocês também não tinham nenhuma relação. Exato. Aí como que chega aquela sua amiga? Aí você acabou, você não viu mais essa segunda moça? É, a gente permanece amigo. Vão embora. Continuamos amigo, via ela aleatoriamente em alguns momentos que a gente estava com amigos em comum. E não tinha mais vontade, não tinha nem troca de mensagem mais audaciosa. É, a gente não conversava mais justamente para não dar essa brecha ou essa tentação e essa oportunidade. A terceira moça, que é a tua primeira que você conheceu na vida. Sim. Como que, o que acontece? Que aí de repente vocês acabam tendo uma relação sexual. Então, a gente estava sempre muito junto, como eu te falei. e eu sempre fui muito carinhoso. Então, a gente estava sempre junto de estar tipo, ah, a gente está vendo um filme, uma galera junto, a gente estava abraçado. Então, a gente ficava muito próximo mesmo. A gente fazia várias coisas juntos. Às vezes, ela me chamava para ir no mercado com ela, eu ia acompanhar ela para dirigir o carro, para ajudar com as compras e tudo mais. Então, sempre fui muito cordial, muito cavaleiro. E aí, em um desses determinados momentos, a gente sempre junto, sempre vendo o filme junto, sempre abraçado. Sozinhos. Sempre próximo, não. Geralmente, sempre com amigos em comum. Mas dessa vez agora. Aí, o que acontece nessa situação? Sozinho, não. Estava eu, ela, a minha irmã, assistindo um filme e os meus pais dormindo no quarto do meu apartamento. Termina o filme, ela prestes a ir embora, a minha irmã vai no quarto e a gente estava abraçado. Surge uma química entre nós dois ali. Que nunca surgiu? Que, tipo, não tinha surgido antes. Aí, a gente percebe aquilo ali, olha um para o outro, tipo assim, troca uns carinhos e aí, o que é que acontece? Dá beijo? Tem beijo aí? Não chegamos a beijar na boca. E nem beijo corporal. A gente só se olha assim, tipo, um beijo no pescoço. E aí, ela para e vira e fala assim, ah, eu vou para casa porque eu estou tentando ser uma mulher sábia, justamente pelo princípio cristão, do tipo, olha, se eu continuar aqui, a gente está com uma química legal e a gente vai acabar ficando. Aí, ela pega, vai para casa, sem nenhum tipo de força. Como eu disse, eu estava com os meus pais em casa, eu estava com a minha irmã acordada em casa. A minha irmã, inclusive, pergunta para ela, ela me fala, depois minha irmã perguntou, olha, surgiu uma química entre você e o Vitor porque eu acho que está rolando alguma coisa entre vocês, hein? Aí, ela vai e nega. Beleza, ela vai para casa. Um determinado dia, ela me manda uma mensagem, a gente se encontra e a gente fica junto. Fica sem relação sexual. O que que teve? Sem relação sexual. Nada? O que teve foi apenas toque. Ela me tocou, eu toquei ela. Não tocou o quê? Mas turbou? Exatamente. E por que não teve toda a relação sexual? Porque ela pontuou que ela não tinha esse tipo de relação, ela me disse que ela era virgem, obviamente, eu respeitei a decisão dela e jamais violaria, de maneira alguma, eu faria algo que ela não queria que fosse feito. Então, eu fui até onde ela já tinha ido, até onde era o limite dela e até onde a gente se divertiu junto. Mas você insistiu para ela fazer alguma coisa, sexo oral, alguma coisa? Eu, de maneira alguma, insisti com ela em momento algum para fazer qualquer coisa que ela não quisesse. Nenhuma das outras? Nenhuma das outras. Você nunca insistiu? Em momento algum, eu forcei nenhuma delas a fazer qualquer coisa que elas não quisessem. Culpa e perigo são coisas que te atraem? Porque eu estou percebendo uma coisa em tudo que você está me falando, teve uma culpa no dia seguinte, mas você confirma o prazer da culpa que vai lá e faz de novo e joga a culpa. Aí, assim, num dia você tem os pais de uma menina, a menina, e aí você transa com a outra garota com um monte de dinheiro na casa. Aí você pega essa sua amiga ainda com seus pais no quarto. É uma coisa, é só uma curiosidade. É atraente para você o perigo, a culpa? Na realidade, Beto, não tem a ver com a atração. Como eu te disse, como eu tinha os meus princípios e aquilo que eu acreditava, na realidade, toda vez que eu me relacionava dessa maneira, eu estava me aventurando, no sentido de que eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Eu estava em pecado, eu estava ferindo o princípio cristão no qual eu acredito. Então, a aventura, no caso, era tipo, poxa, eu sabia que eu estava errando. Só que movido pelo desejo, movido pela questão de, cara, ser homem e também não ser de ferro, eu me relacionava e a culpa do dia seguinte era a questão do remorso, do arrependimento, da ressaca moral. Eu falava, cara, feri aquilo que eu acredito, sabe? Tipo, poxa, vacilei. Teve alguma ressaca moral? Eu fui longe demais com ela? Não, longe demais, jamais. A gente sempre fez tudo consensual no dia, como eu pensava... Alguma vez alguma falou não? Em nenhum momento, Beto, nenhuma delas, nem presencialmente, nem no WhatsApp, questionam ou reclamam de qualquer coisa. Todas elas, depois das relações sexuais, depois dos encontros, continuam minhas amigas, lidando comigo, se divertindo, rindo comigo. Aquela sua grande amiga, sua melhor amiga, que mais demorou para você ter alguma coisa com ela, continuou sendo sua amiga, continuou se encontrando. Para você ter noção do quanto ela continuou a minha amiga, ela tinha livre acesso à minha casa antes, permaneceu com livre acesso à minha casa depois. Depois de tudo isso, depois do que foi acusado, que eu fiz tal coisa, ela estava na minha casa, ela estava fazendo jantar para a minha família, chamando a minha mãe de tia, chamando a minha irmã de irmã, pegando roupa da minha irmã. Depois de ela estar te denunciado? Não, depois do que ela supostamente alegava ter sido abusada. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, depois das datas em que ela diz que eu fiz tal coisa, ela volta várias vezes na minha casa, espontaneamente, para estar com a minha família, para fazer comida para a minha família. E detalhe, eu também, depois de tudo isso, ela me convida para um passeio de jet ski com a família dela inteira, onde eu fui, onde a gente passa o dia junto, onde a gente se diverte, onde eu e ela saímos no jet, andamos juntos, voltamos, onde eu volto dirigindo o carro do pai dela, porque ele confiava em mim também. Então, assim, o mesmo relacionamento que eu tinha com elas antes do que elas me acusam, eu mantive com elas depois. O mesmo traço de que eu sempre fui divertido, amigável, carinhoso, tanto antes como depois, ele se mantém. Tudo bem, Vitor, mas não estou dizendo que seja o seu caso, mas apenas para explicitar uma parte do abuso e da pessoa abusada. Não é porque você foi abusado que você não volta para o local. Não é porque você sofreu abuso que você sabe que você sofreu. Muitas vezes, tem muitas pessoas que demoram muito tempo para realizar o que aconteceu, até mesmo quando é de uma pessoa de confiança. Então, você demora, tem bloqueios que as pessoas vão tendo para negar, inclusive, o que aconteceu com ela e com aquela pessoa que ela... Porque não é uma pessoa que ela está andando na rua, agarrou ela, estuprou ela. É uma pessoa que tem convivência, que tem... O João de Deus, eu te trago inúmeros, até a Taylor Swift agora, com o cara com a mão na bunda dela, lá, ela demorou, ela ficou assim, e daí ela vai e processa o cara depois. E todo mundo fala, nossa, mas você está sorrindo na foto. Ela fala, mas na hora eu nem toquei, não estava acontecendo. Então, assim, não é o fato de a pessoa voltar que não existiu um passado. é que muitas pessoas que são abusadas, inclusive, elas têm a negação como primeiro momento, principalmente de pessoas próximas. É natural isso. Se você pegar João de Deus, as mulheres voltavam. Roger Abdumancia, as mulheres voltavam por N motivos. E são todos explicáveis e explicados. Se são entendíveis para a maioria das pessoas, eu não sei, mas que eles existem, eles existem. Então, é só o fato de ela ter voltado e ter cozinhado, não significa que algo não possa ter acontecido no passado. Isso eu estou te colocando aqui porque eu vejo isso no dia a dia das coisas. Uma pergunta, você usou camisinha nessas relações? Eu não usei preservativo porque em nenhum momento foi pedido por elas para eu colocar preservativo. Mas, Vitor, o preservativo, ele é usado principalmente por quem tem que pôr. Você não ficou com medo de não usar preservativo? Óbvio que tinha um receio, mas eu não usei. E como foi consensual das duas partes não usar, você não ficou com medo de de repente engravidar uma delas ou de pegar uma doença ou de passar uma doença? Eu sabia que eu não tinha doença, eu sempre fiz os exames, então, eu não tive essa preocupação. Beto, na hora que você está num momento em que você está prestes a ter uma relação sexual com uma pessoa, eu converso. Se elas pedissem, olha, coloca a camisinha, eu colocava a camisinha, mas tudo foi consensual em conversa com elas e em nenhum momento elas pediram para eu colocar um preservativo. Então, a questão do preservativo aqui é irrelevante, ao meu ver, porque as duas pessoas consensualmente não quiseram o uso de camisinha. bom, aí é com quem está, eu diria, para usar, por inúmeras razões. Sim, entendo. Não adianta você falar eu não tenho, você não sabe se eu tenho, você não sabe nem se você tem, se você pegou alguma coisa antes, você fez o exame há dois meses, você pode ter pegado alguma coisa no dia seguinte, principalmente, porque você não tem uma relação duradoura com essa pessoa, você tem uma relação esporádica. E nessa, aqui só uma coisa que eu preciso colocar, cabe ao homem, sim, ter a sua camisinha e usar. Não tem essa história, vamos conversar, não, você tem que usar, acabou. É do homem, traseira, mulher, óbvio, tem que exigir também, até porque, dentro desse seu caos agora, isso se torna um ingrediente ainda mais forte. Como que tudo acontece? Aí você pega, a outra vai embora, daí ela vai até fazer comida para os seus pais, a gente está chegando no momento ápice. Como que explode tudo isso? Foi em setembro? Foi em setembro. Foi em setembro. Antes de você saber que você estava sendo acusado de estupro, de três mulheres, como foi a última conversa que você teve com elas? Com a terceira pessoa. que é a primeira, essa é a sua melhor amiga. Exato, com essa minha melhor amiga. Eu não lembro qual era a última conversa, porque com ela eu conversava frequentemente, todos os dias, praticamente, a gente trocava mensagem. Eu tinha viajado dias anteriores, eu estava fora, então eu não lembro qual foi a última mensagem que eu tive com cada uma delas. Eu não tenho como te dizer isso, porque eu realmente não lembro, mas a gente mantinha, como eu te falei, uma relação amistosa, onde elas me mandavam mensagem de vez em quando, onde a gente conversava, e eu não lembro exatamente qual a última mensagem, entendeu? Como que você ficou sabendo? Qual foi o momento? Então, em um determinado momento... Sabendo que três mulheres estavam te acusando em um determinado momento eu ouço um boato, um boato, de que iriam expor que eu tinha pecado, de que tinha sido dito numa roda de conversa de um grupo de meninas, em que uma delas pegou, estavam as três, porque como eu te falei, elas eram amigas. Era uma roda ou um grupo de WhatsApp? Se eu não me engano, elas estavam em uma chamada, no encontro, e aí, em um determinado momento, uma delas desabafa que tinha se relacionado comigo, que tinha ficado comigo. Nesse mesmo momento, as outras duas desabafam que também tinham ficado comigo. E aí, pelo que eu entendi, pelo que chegou até mim, nesse momento, elas ficaram revoltadas por eu ter ficado com as três, sendo as três amigas. Ficaram revoltadas porque, como eu te falei, eu tinha os meus princípios cristãos e eu havia quebrado eles. Então, isso gerou nelas essa revolta e eu acredito que isso foi o estopim para todo o resto que veio acontecer, entendeu? E aí, o dia que você fica sabendo, o que você faz? Então, quando eu fiquei sabendo, eu resolvi ir para esse retiro. Então, eu fui para esse retiro porque eu falei, cara, realmente, eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso buscar a santidade, eu preciso buscar viver os princípios. Você não fugiu? Não fugi. Quem foge e posta a localização de onde está na rede social, Beto? Eu não estava fugindo, eu estava em um retiro, eu comuniquei que eu estaria nesse retiro. eu fui para esse retiro justamente porque eu estava cansado de pecar. Poxa, eu tinha me relacionado com três pessoas, eu tinha ferido aquilo que eu acreditava e eu fui buscar uma reconciliação com o Senhor. Eu fui porque eu queria me colocar diante do Senhor e falar, Deus, eu errei, eu pequei, eu preciso ser lavado pelo Senhor, preciso me reconectar com o Senhor, eu vou ser exposto. Não, tudo bem, por essas três, mas o que eu estou vendo tem uma constância sexual na sua vida através das datas e no momento com essas três moças. Depois dessa última vez, essa sua melhor amiga que nada, você me conta aqui que não aconteceu, além de, aconteceu uma relação sexual, porque relação sexual não precisa de penetração, mas aconteceu só aquele momento, só aquele momento que eu digo, só aquele dia, você continuou tendo relações sexuais com outras pessoas? Não, ela foi a última pessoa com que eu me envolvi. E antes da primeira? Antes da primeira eu já tinha me envolvido com pessoas como eu comentei com você. Então você tem essa coisa de se encontrar, de transar e de não querer mais por conta do Senhor, isso, aquilo. É, eu tinha me relacionado, não é que eu tenho, parece que eu tenho o hábito. Não, também não tem problema, essa culpa é tua, não é minha. Exato, mas o que eu estou frisando é porque assim, o meu posicionamento ele é triste para um cristão. Quem está me ouvindo e não é cristão, não, o moleque estava se divertindo. Mas eu digo assim, como cristão, sim, eu cometi outros erros, eu me arrependia dos erros que eu cometia e por isso, assim, como eu te falei, eu fui para esse retiro. Eu falei, Deus, eu quero me consertar com o Senhor. Mas você foi para esse retiro só por conta de saber que essas três moças estavam te colocando na vitrine? Não, na realidade eu fui para esse retiro porque duas mães que também provavelmente estavam no meio da boataria me ligaram e falaram, olha, a gente acha legal você fazer esse retiro, a gente acha que vai fazer bem para a sua vida, para o seu ministério. Inclusive, elas ajudaram a financiar, então assim, tinha um custo, eu falei, olha, financeiramente no momento eu não consigo arcar com esse custo, elas ajudaram a financiar esse custo e falaram, olha, vai, tira essa semana aí, eram sete dias, vai te fazer bem, você vai se reconectar com o Senhor, você vai fazer bem tanto para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, quanto para o seu ministério também. Então vai lá e vive o que Deus tem para você. Então eu vou para esse retiro, buscando me reconectar com o Senhor, buscando justamente esse lugar de, cara, eu preciso viver uma vida de santidade, eu preciso viver de acordo com os princípios que eu acredito e eu prego. E aí nesse retiro, eu decido fazer o vídeo, que é um vídeo onde qualquer cristão, qualquer pessoa que entende da doutrina cristã, que entende de confissão de pecado, vai me ver falando sobre o arrependimento que eu tive por ter caído em pecado, vai me ver pedindo perdão por ter pecado por um termo que é iniquidade. O que é iniquidade? É, eu até separei um pedaço do que você fala assim. Peraí. Eu errei, você disse, foi quando eu conheci você, foi vendo o vídeo que chegou até mim. Nem sei por que que a gente não fez uma live desse caso. Acho que eu tinha acabado de fazer alguma coisa de igreja evangélica que as pessoas ficam muito atacadas, parece que eu estou atacando a igreja evangélica, não tem nada a ver isso daí. Aí, assim, eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Sim. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que eu cometi, espero que possam me perdoar e se vocês não conseguirem, eu também compreendo. Porque o perdão a gente pede, a gente não espera ser perdoado. Aí, quero pedir aos líderes do galpão, ao staff, a todos que confiam em mim, em sentido... Mas aqui tem muito forte isso, você fala, quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei. O que significa isso? O primeiro ponto é que quando eu digo como homem, eu estou dizendo como homem cristão. Quando eu digo, ah, eu errei como homem, errei como homem cristão que cometeu um pecado. O que é defraudação emocional no contexto bíblico e que é uma coisa que está até em alta em termos de relacionamento cristão e influenciadores cristãos? A defraudação emocional é quando você se envolve fisicamente com alguém sem ter a expectativa de se relacionar com essa pessoa. Então, quando eu peço perdão, olha, peço perdão às meninas com quem eu defraudei, é porque eu fiquei com pessoas que eu não tinha a expectativa de me relacionar. A defraudação emocional no contexto bíblico, no contexto cristão, é exatamente isso. Por exemplo, se eu beijo uma garota, se eu fico com uma garota sem ter a expectativa de ter algo com ela, eu estou defraudando ela. Assim como ela também se não tem a expectativa de ter algo comigo, nós estamos nos defraudando. Então, as pessoas que ensinam sobre relacionamento cristão, elas falam, olha, não entre numa defraudação, não se envolva com alguém que não queira ter um relacionamento com você. Ou seja, aquele famoso eu te ligo no dia seguinte. Exatamente. Eu te ligo amanhã. Exatamente. É o que acontece com 98% de todas as pessoas que saíram no sábado e se conheceram, todas se defraudaram. É isso? É exatamente isso. Dentro do contexto cristão, você ir, por exemplo, e ficar com uma pessoa sem ter expectativa, sem pensar em namorar, sem pensar em... Acontece com todo... Exatamente. Por isso eu peço perdão pela defraudação. Por quê? Porque eu tinha pontuado, mesmo eu tendo pontuado para elas que eu não tinha interesse num relacionamento, eu fiquei com elas sem ter interesse num relacionamento. Então, eu peço perdão por ter feito isso, porque se eu não tinha o desejo de me relacionar, de namorar, como um cristão, eu não deveria ter nem buscado ficar ou nem ter, tipo, nada com elas, entendeu? Eu tenho que entrar num ambiente, eu quero ser o máximo possível educado com relação a isso, em momento nenhum eu estou fazendo juiz de valores. Até porque sexo, não sendo zoofilia, óbvio, estupro, isso, aquilo, você faz o que você quiser desde que eu também queira. Você leu 50 Tons de Cinza? Li não, mas eu já assisti o filme. Exato. Você chega a citar isso com elas em algum momento? Porque uma coisa assim, tem um certo sadismo em toda essa parte dos seus atos sexuais. Com elas parece que tem uma coisa de BDSM. Você gosta de BDSM? Olha só, eu não sou um praticante de BDSM, mas eu já tive uma relação sexual no modelo BDSM com uma mulher que gostava e me pediu. Então, o que eu sei sobre o BDSM é que é aquela relação sexual com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de agressividade, onde há ali um tapa, onde há um puxão de cabelo, onde no BDSM se estabelece também uma palavra de segurança, que é a keyword safe, que se estabelece que a não ser que seja dito aquela palavra, tudo ali está consensual e liberado e que aquela palavra é o limite do que está sendo gostado ou que está sendo aproveitado entre as duas partes. Você chegou a fazer isso com alguma das três? Em nenhum momento eu pratiquei BDSM com nenhuma das três. Com a segunda pessoa, em um determinado momento, eu perguntei se ela gostava de algo. Ela disse, olha, vamos experimentar. Eu falei, olha, beleza, beleza, experimentamos. Depois ela falou assim, ah, não curti muito. Eu falei, ah, eu também não curto muito. Te perguntei para ver se era algo que te gerava. Não atrasseceu, você não busca isso. Você conhece, mas não é uma coisa que você queira. Exatamente, não é algo que eu faço questão ou que eu quero ter em uma relação com uma mulher. É algo que eu já tive porque uma mulher me pediu, mas não é algo que faz parte da minha vida ou das minhas relações sexuais. E como eu pontuei, e volto a frisar, porque isso aqui tem a prova na conversa, de que eu pergunto para ela a respeito se ela gostava ou não. Ela decide topar, experimentar. Quando é feito, ela fala, ah, eu não curti muito. Eu até falo assim, nem algo que eu gostava. Eu te perguntei porque talvez te desse prazer. Tem uns áudios seus que foram vazados. Ali você está um pouquinho mais enfático no prazer da pegada forte. Não tem a... Por quê? Se você falou que você não procura, não pratica, o que você faz? A gente estava numa conversa... Com a segunda também? É, com a segunda. De cunho totalmente sexual. Então, uma frase que eu sempre digo é texto fora de contexto gera pretexto. Ah, não, isso é total. Mas o ponto que eu quero frisar é só assim, se você pega o áudio e principalmente a transcrição do áudio, é uma coisa. Se você ouve a minha voz no áudio, você vê que a gente estava numa conversa totalmente sexual, onde estava havendo uma provocação da parte dela, uma sedução da parte dela, onde a gente estava trocando algumas imagens ali. Então, aqueles áudios foram retirados de uma conversa onde eu estava tendo um sexo virtual, totalmente consensual. Eu detesto conversas privadas liberadas. Eu sou contra porque eu posso te levar a uma loucura de você mandar um áudio falando que eu vou te matar e eu usar só esse áudio para falar, olha, ele quis me matar. Exatamente. Tudo que eu fiz com você antes para você falar, eu não mostro. Então, é totalmente tirado não só do contexto, é tirado da história em si, não é aquela história. Exatamente isso. Então, eu praticamente, eu não gosto quando me mandam só print de... Eu falo assim, mas eu quero ver o antes, eu quero ver o depois. Exato. Eu gostaria muito de poder ver a conversa por um todo, porque aí eu poderia ter um jogo de interpretação. Exatamente. E nem todo mundo sabe escrever também. Então, às vezes, a pessoa escreve de uma maneira que não é aquilo que ela quis dizer. Áudios são mais óbvios, mas você tem que... Tanto quando chegaram até mim esses áudios, eu falei, gente, mas eu não sei como é que chegou isso, eu não sei como é, tinha áudios ali que eu falava, essa é a resposta, qual foi a pergunta. Então, eu quero saber qual que é. Então, só para deixar, mas aqui eu vi que eu sei que tem esses áudios também. Sim. Como foi o momento que você foi preso? Bem desagradável. Você já teve problema com a justiça? Nunca tive nenhum tipo de problema com a justiça. Nada, você nunca passou? Jamais imaginei algum dia que eu seria preso. Ainda mais por estupro? Ainda mais por uma acusação tão grave, uma falsa acusação tão grave. Quando você... Você se entrega? Claro, eu não devia nada. Eu estou no retiro, saindo do retiro, dou de frente com o policial. Aí você faz o vídeo, é isso? Não, eu já tinha feito o vídeo. Ah, tá, mas você faz o vídeo para se entregar, não é isso? Não, eu não fiz o vídeo como... Aquele vídeo não é uma confissão de crime porque não existe crime. Eu fiz o vídeo como uma confissão de pecado, como arrependimento por pecado. Então, assim, eu fiz o vídeo e se você for olhar os comentários do vídeo, que são comentários de cristãos, porque a minha audiência é cristã, todos os comentários são pessoas que hoje conseguem enxergar. Ele é um líder, ele é um cristão, ele cometeu o pecado como cristão, ele feriu o que ele acreditava, o mandamento no qual ele se colocava, de vida, e ele está arrependido e eu ainda vim a público porque eu poderia simplesmente não ter vindo a público. Viver a hipocrisia. Só que eu aprendi com um dos pastores que eu admiro que não existe arrependimento privado para quem é uma pessoa pública. Então, se eu errei, é justo que as pessoas que me acompanhavam, elas tenham o direito de saber que eu errei. Então, eu vim a público confessar o meu pecado de ter tido relação sexual com três mulheres e que, por ser uma, duas e três vezes, se torna uma iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado repetido. Então, por isso que eu cito a palavra iniquidade também para quem não entende. Então, eu venho ali, eu confesso o meu pecado, eu abro a minha intimidade, eu não falei dos detalhes porque não se tem um manual de saber que você vai ser exposto ou que você vai ser colocado na rede social. Então, o que eu fiz foi vir e falar, olha, até para não expor as pessoas, eu não ia dar nome para as pessoas, eu só pequei com fulano. Não, eu venho e falo, olha, eu pequei e eu feri os mandamentos que eu acredito. Eu peço perdão aos pais, por quê? Aos pais, eu estou me dirigindo ao pai da terceira pessoa, que era um amigo pessoal. Como eu te disse, eu vou dar um passeio com ele no dia nove, dias antes de ser preso, e ele faz o quê? Ele me bota para dirigir o carro na volta porque ele confiava em mim. Então, quando eu estou pedindo perdão ali, eu estou pedindo perdão a Deus porque eu feri o coração dele. Eu estou pedindo perdão publicamente aos meus pais, aos meus amigos, porque eles me viam como um cristão modelo. Então, eles viram, poxa, o Vitor pecou. E você sabia que eram essas três moças? Não entendi a pergunta. Quando você vai para o retiro, você sabia que quem estava fofocando, segundo suas palavras, tinha uma fofoca, eram essas três moças? Eu sabia que tinha uma boataria e que tinham falado das três porque elas frequentavam esse grupo. Você não tentou falar com elas? Não tentei falar. para a sua melhor amiga? Você não ligou para a sua melhor amiga e falou, filha, o que está acontecendo? Eu fui para o retiro. Mas você não teve vontade? Não, porque as outras duas, tudo bem, você estava mais afastado, encontrou três vezes na vida. Agora, a sua melhor amiga, a sua melhor amiga... Beto, só de saber que a minha melhor amiga poderia estar envolvida em me expor sem ter conversado comigo antes, sem ter me mandado uma mensagem, se ela estava chateada, por que ela não falou comigo? Se ela estava revoltada, ela também poderia ter se aberto comigo. Inclusive, um ponto que eu não comentei é que na terceira vez que eu me encontro com essa terceira pessoa, ela chega na minha casa brigando comigo porque ela tinha ficado sabendo que eu tinha ficado com a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa sentou e conversou com ela. Aquela amiga dela. É, a melhor amiga. Então, assim, ela poderia ter vindo falar comigo. Eu fico sabendo que as pessoas estão comentando que se há boatos de que eu tinha feito coisas. Eu falei, peraí, eu não vou atrás dela. Eu vou colocar direto na minha rede social para que os outros saibam que eu pequei, que eu falhei, que eu estou arrependido, que eu estou em um retiro por causa disso, buscando viver uma vida de santidade. E já vou colocar tudo para a minha audiência porque não é justo que eu esconda da minha audiência e deixe só as pessoas que são próximas de mim sabendo. Aí eu venho a público, poderia ter abafado que eu tinha pecado ou falado só com a minha comunidade religiosa. Não, eu venho a público. Eu venho a expor e falo, olha gente, eu errei, eu pequei, eu estou afastado do ministério, eu vou me colocar num tempo de reconstrução com o Senhor porque eu sei que eu errei, eu pequei. Só que em nenhum momento aquilo ali é confusão de crime. Em nenhum momento eu estou dizendo que eu cometi nenhum tipo de crime porque eu não cometi. Então, de fato, eu estou me declarando culpado sim do pecado. E elas também não tentaram falar com você? Não. Não mais. Como foram os dias na prisão? Foram 56 dias, é isso? É, lá dentro a gente conta pelo contato que eu fiz, foram 58 dias contando o dia que eu fui preso. Ah, lógico, porque cada hora deve ser um ano, na verdade. Exatamente. Como que foram, como para você que nunca tinha trabalhado com crime, que você que estava entrando numa coisa da perfeição de Deus, como foi para você? Eu experimentei na prisão uma paz que eu não consigo te explicar. A Bíblia fala sobre a paz que excede o entendimento, ou seja, a paz que excede a capacidade de entender. Dentro da prisão eu experimentei essa paz. Eu experimentei uma paz que eu não sabia porque eu estava em paz, mas eu tinha uma certeza, cara, que Deus faria justiça, que eu tinha pecado contra Ele, mas que eu já tinha me arrependido. E a Bíblia fala que quando você se arrepende Deus perdoa. E eu sabia que a consequência para o meu pecado era eu se afastar do ministério, era a perda da credibilidade no meio cristão, mas eu sabia que eu não havia cometido crime algum, então não tinha por que eu estar naquele lugar. Então a paz que eu sentia é de saber, cara, Deus é justo, Deus vai me tirar daqui, no tempo dEle eu saio daqui, e até porque eu vi o favor de Deus comigo em todos os momentos. Eu estava sendo falsamente acusado por algo que é muito grave e que todo mundo sabe que dentro de uma prisão não é muito simples você sofrer uma acusação, dessa. Então, como é que foi? Foi que Deus me guardou o tempo todo lá dentro. Mas você teve coleguinha, você ficou numa cela sozinho ou não? É, lá não fica numa cela sozinha, você fica numa cela isolada de outros tipos de crime, justamente por haver essa questão de que ninguém gosta de gente que está sendo acusado falsamente do que eu fui, mas eu tinha pessoas que estavam lá também, pessoas que alegavam passar pela mesma situação, outros que passavam já condenados, entendeu? Então assim, eu vi o Senhor me guardando ali dentro o tempo todo a ponto de não haver uma briga, não haver uma confusão, não haver uma discussão, a ponto de cada dia cada pessoa estar lá entendendo que, olha, eu estou aqui no meu, você está aí no seu, a ponto de dentro da prisão os outros presos que, no geral, eles odeiam quem pratica esse tipo de crime, os outros presos olhavam para mim, olhavam para o meu caso e me vinham como inocente dentro da prisão. E como foi sair quando você soube que ia sair? Você teve assim, seus pais ficaram, foram te visitar, os seus amigos ficaram com você ou você teve um afastamento total inclusive da sua vida social? Os meus pais nunca saíram do meu lado, graças a Deus a minha família sempre esteve comigo. Agora com relação à amizade, eu posso te dizer que aqueles amigos que eram amigos de verdade ficaram. Houve um filtro muito grande, houve muitos que simplesmente viraram as costas, pessoas que simplesmente abandonaram e seguiram a vida delas e está tudo bem. Ninguém é responsável por ficar indo ou me visitando. Não, essas pessoas não te deram o benefício da dúvida. Exatamente. Alguns deram, alguns se posicionaram o tempo todo ao meu favor, falando, cara, a gente tem a plena convicção de que você é inocente. Mandavam cartas, eu tive um apoio jurídico sensacional que eu não posso reclamar, eu tinha as minhas advogadas presentes comigo durante todo o processo que me traziam uma calma e uma certeza. Eu estou aqui dentro sem poder fazer nada porque, pense você, falsamente acusado de algo, querendo provar, querendo falar e você não pode, você está com a sua liberdade retida. Então, o que você pode fazer é confiar na sua família lutando por você e confiar que as suas advogadas estão brigando por você lá fora do jeito que você está resistindo lá dentro. Então, o que eu conseguia fazer lá dentro era isso, era orar, era confiar, era crer e acreditar que Deus estaria o tempo todo comigo até o momento que eu fosse sair. e aí você me perguntou da minha saída. Em vários momentos eu aguardava sair. Em vários momentos eu estava na expectativa. Cada dia que você está lá dentro, você fica na expectativa de, cara, é hoje que vai chegar, é hoje que vai chegar, é hoje que eu vou embora desse lugar. Não faz sentido, eu nem deveria ter entrado aqui quanto mais eu permanecer aqui dentro. se você pega a decisão judicial que isso está nas mídias e você vê o juiz no meu processo ele declara que não existia base para eu sequer ter sido processado. Então, o que eu estava fazendo lá dentro? E aí, quando eu saio que a advogada chega e fala hoje você vai embora, vai ser emitido seu alvará. Não tem como explicar. Qual o seu futuro para você? O que você espera? Eu não sei. Eu agora estou num momento em que eu estou me colocando nas mãos de Deus, totalmente nas mãos de Deus. O propósito que ele tiver para mim, o caminho que ele escolher para mim, eu estou totalmente disponível, já me coloquei à disposição do Pai, hoje sim, com a minha vida reta diante do altar. Passei por um processo também maravilhoso em que Jesus veio falando comigo, veio trabalhando essa paz, essa certeza de que ele estava comigo em todos os momentos, mesmo dentro de um lugar horrível, horrível, uma cela de dois por cinco, você está entendendo? Mas eu entendi que Deus estava no controle. E hoje o meu posicionamento é me manter em Cristo, me manter com a minha família, ficar com esses amigos que não me abandonaram, que estiveram comigo o tempo todo, e junto das minhas advogadas continuar no processo que já foi começado de estabelecer o óbvio. Mas você pensa em se manter na igreja, você pensa em abrir a igreja, a igreja não, o galpão, você pensa em seguir carreira, não sei como é a pastora, essas coisas assim? No momento eu não penso em nada, Beto, como eu te falei, eu não tenho uma decisão tomada, eu não estou olhando para isso, no momento eu estou olhando que eu preciso limpar a minha imagem, eu fui difamado a nível do Brasil inteiro, o Brasil inteiro me olha como uma coisa que eu não sou e que eu nunca fui. então o Instagram subiu, caiu, aumentou? Se manteve, se eu não me engano eu estava com 143 mil pessoas, hoje ele está com 144 mil pessoas, mas tudo que eu trabalho, como eu te falei, eu trabalho com a minha imagem, a minha imagem, os vídeos que eu posto pregando, então no momento, nem que eu quisesse, eu poderia me posicionar. Você não pode usar o Instagram? Não, eu posso usar o Instagram, mas entenda uma coisa, olha a nível Brasil do que eu ainda sou culpado, essa é a primeira vez que me dão a oportunidade de falar, essa é a primeira vez que eu posso me pronunciar, essa é a primeira vez que as pessoas têm o direito de ouvir o meu lado da história, porque até então foi vazado tudo o lado delas e o lado delas eu respeito total o depoimento delas, mas elas falam o que querem no depoimento e a mídia vazou exatamente isso. Aqui a gente vai estar pondo a entrevista inteira, só corta quando tem algum plano técnico, alguma coisa assim, mas a entrevista inteira tudo que você está falando aqui vai ao ar. Você, não sei nem, doutora, se ele pode, vou fazer a pergunta, se ele pudesse, já me corto ou já entro com você. Se ele pudesse, se você quiser mandar uma mensagem para as três, o que você falaria? Ele pode? Porque ele pode ter contato com as... Não. Não, então fica no ar essa dúvida. Você gostaria que elas te perdoassem? Você gostaria de perdoar? Eu, no vídeo, já pedi o perdão a elas, né? E já as perdoei por tudo que elas fizeram. Um dos princípios que eu vivo, que é o cristianismo, é que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, como eu te disse, eu cometi um pecado de ter relação sexual fora do casamento. Se eu me nego a perdoá-las pela falsa acusação que elas levantaram contra mim, Deus nega o perdão pelo fato de eu ter tido relação sexual fora do casamento. Então, eu perdoo elas, não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio, porque eu sei que eu preciso ser perdoado também. Está com medo de mulher? Não, é normal. Estou... Se você vai preso, porque, segundo você, é inocente. Você começa a ser... Você fala, melhor não te amar perto de nada. É, uma coisa que eu posso te falar é que eu aprendi a ser precavido, principalmente com a minha equipe jurídica. Eu aprendi que, na sociedade que a gente vive, o homem tem que tomar cuidado. Na sociedade que a gente vive, todos nós temos que tomar cuidado. É uma questão... É muita discussão isso que você falou. É muito amplo, exato. É muito amplo, mas, assim, você vai ter bons e maus em todos os lados e você vai ter sempre a possibilidade, mas eu acho muito importante no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, a gente ter ampla defesa à defesa. Sim. Amplo direito à defesa. Foi péssima essa frase que eu falei, mas vai ficar assim mesmo. Que é a oportunidade que a gente está te dando agora. Exato. De novo, eu repito que as vítimas, as mulheres que apontam você como um abusador têm o direito também de falar se quiserem, se puderem, às vezes não podem, e os advogados de defesa também, promotores... Defesa não, acusação, promotores, delegados, todo mundo que quiser. Doutora, como está o caso agora? Beto, na verdade, a vítima, ela deveria falar, porque eu entendo que vítima pede justiça, e não exposição. mas é que tem esse tal de segredo de justiça, que é um inferno. Eu sei, mas uma vítima que é vítima, ela quer ver se o abusador atrai as grades, então ela quer justiça. Não... Mas você sabe que muitas querem falar, mas elas são orientadas a não falar, porque o depoimento vai ter não dizer das quantas. é uma situação que a própria justiça às vezes põe mordaças. É verdade, só que assim, Beto, eu atuo só com falsas acusações de abuso sexual. Eu tenho uma equipe médica, minha psicóloga está aqui, minha psiquiatra também. e a outra doutora ali também. Você não vai querer falar isso? A doutora Samara... Eu sei, mas você não vai falar, vai? Não, vai ser só a minha doutora. A doutora Samara desde o começo, depois eu fui convidada para fazer parte dessa equipe para defender o Vitor. Então, assim, eu só defendo inocente. Isso não é conversa de advogado, porque a gente diz, ah, um advogado com conversa. Não, porque ele foi passado por um teste que se chama prancha de rocher para verificar se há distúrbio sexual nele. Então, é a doutora que fez. Exato. O que apontou? Então, eu já vou passar para a doutora que é psicóloga forense do seu grupo de atuação. É isso, doutora? É. Nós atuamos em parceria na defesa de falsas acusações, somente de inocentes. E o Vitor, ele passou por uma... Só deixando bem claro aqui, gente, elas estão colocando que ele é inocente. Não é o canal nem eu. Isso daí é a justiça que vai determinar. É, é. Mas é a nossa... Porque senão parece que o canal está assinando embaixo. Eu não posso dizer isso. O Vitor, ele passou por uma avaliação psicológica com a aplicação do teste das planchas de rocha. Conheço bem elas. Sim. E não apresentou nenhum tipo de agressividade, nenhum tipo de comportamento instável. Antissocial, nada. Nada. E não apresentou nenhum transtorno hipersexual. Que isso é muito importante. Então, o perfil dele... Dá mais um firme disto. Então, nós temos um elenco de alguns itens lá que são ticados após a correção do teste e ele não preencheu os requisitos para um abusador. Fala. Desculpa. Desculpa. Então, assim, o perfil dele é totalmente saudável. Ele é psicologicamente saudável. Tá. Pode continuar, que eu só fico falando e parece que eu estou contando. Não, e aí nós fizemos essa testagem, foram aplicados dois testes, um outro de personalidade. Então, os dois corroboram com o nosso entendimento e o resultado do teste de que ele não é abusador. Não tem perfil. Um abusador conseguiria pegar através desses testes. Pega, porque aparecem os comportamentos agressivos, o transtorno hipersexualizado, o que é um alto índice de masturbação, de vídeos pornográficos, e é uma coisa que o Vitor não tem, entre outras coisas. Mas isso pelo teste ou pelo que foi periciado o computador? Foi periciado o computador? Não, só o teste. Só o teste. Mas foi periciado... Bom, a gente vai falando. Deixa eu terminar só com ela uma coisa aqui, então. Esse seu laudo vai ser levado para o processo, mas também tem que ser feito um via perícia técnico-científica, não? Não. A polícia não? Não. Tá, vai me passar, então. Obrigado, doutora. Não. Na verdade, Beto, isso aqui é a tese de defesa. Porque hoje temos que entender que vivemos momentos sombrios. O homem, quando é acusado, ele que tem que provar a inocência dele, não é o Ministério Público que tem que provar. É quem é acusado que tem que provar. Então, por exemplo, quando eu cheguei ao presídio... Só o microfone, mas não, não está certo, só mais perto da boca. Quando eu cheguei ao presídio para ver o Vitor e fui até a delegacia para ter acesso, já estava habilitada no processo, e eu questionei a autoridade policial por que ele estava preso. Ele, no dia... Eu ia te perguntar exatamente quais foram os fundamentos para a prisão dele. Exato. Um dia antes dele ser preso, ser decretado a prisão dele, ele fala, eu estou aqui, esta defesa composta por mim e pela Dora Samara, a gente entrega o passaporte dele. Entende? Não teve. Eu quero entender que houve um excesso em pautas, porque eu só acredito em pautas, porque se fosse, de fato, seguido o código penal, ele não era para ter preso. Então, mas qual foi a base, a fundamentação para pedir a prisão preventiva dele? Isso, da temporária. Temporária. A autoridade policial fala que ele oferece perigo, que a ordem pública e que ele estava fugindo. Esse foi o fundamento e outra coisa, que ele tinha tirado a rede social dele do ar. Ele nunca tirou a rede social dele do ar. Você foi muito atacado? Está lá desde o primeiro momento. Não entendi. Você foi muito atacado no Instagram? Quando eu postei o vídeo a respeito do meu arrependimento e do pecado? Pelo contrário. Se você for lá no vídeo e ver os comentários, são 800 e poucos comentários, comentários de cristãos dizendo, olha, todo cristão, todo homem de Deus, toda mulher de Deus em algum momento vai pecar, em algum momento vai cair, em algum momento vai falhar e é para isso que Deus oferece o perdão. Mas depois de ter saído o seu nome como abusador? É, agora o meu Instagram, obviamente, tem cheio de gente me acusando de coisas que são... cheio de coisas que são esdrúxulas de se ler. E, nesse contexto, Berto, foi designado um policial para fazer a investigação. O relatório desse policial é mais do que perfeito. Ele traz... Porque o Vitor é um rapaz que tem todas as conversas dele no celular desde 2013. Então, foram mais de 45 mil fotos, vídeos, 4 mil conversas no WhatsApp. Ele nunca pagou a conversa do WhatsApp dele. Nunca. Por isso, a dificuldade da justiça, de fato, buscar baixar aquilo ali. São 70 gigas. É muita coisa. Mas ele foi lá e disse aqui, meu celular... Ele deu a senha do celular dele. Ele não precisava dar a senha do celular dele. Desculpa. Então, nesse contexto, a todo momento, ele disse para a justiça, eu estou à disposição de vocês. E aí, a delegada, ela prorroga a temporária, porque não conseguiram abrir o telefone dele. E aí, a gente chega lá e diz assim, a gente traz uma investigação defensiva e diz, a senha do Vitor está aqui. Abre, mas não podemos, doutora, pelo celebrato. Não podemos. E aí, a gente volta novamente a delegada. Olha, agora vai ter que ser aberto pelo celular dele para poder ver as conversas. E quando ele... O investigador. O investigador responsável, ele faz um relatório que, meu Deus, é só você não querer enxergar o que tem ali. Porque chegar e dizer assim, elas se sentiam viciadas, porque o relatório da autoridade policial é que elas se sentiam viciadas nele. Elas se sentiam apaixonadas por ele. Isso aqui é um clássico de uma rejeição amorosa. Porque entendes que quando a mulher grita, ela está sendo abusada. A gente tem que acolher, porque a mulher, ela precisa de um acolhimento. Mas a justiça tem que investigar. E nesse contexto, ele passa 58 dias e aí o juiz, porque como eu falei por várias vezes que eu fui despachar, quem decide aqui é o senhor. A delegada, ela vai investigar. Porque, na verdade, na delegacia não existe o contraditório. É só a investigação que tem que ser investigada. Ponto. Mas, tudo bem, o promotor, o Ministério Público, confirma o inquérito. Ele confirma, mas ele confirma, assim, estranhamente, às 22h39, vamos lá, dia 6, sai o relatório da delegada. Dia 6 de? Dia 6 de? Dia 6 de 11 agora. De novembro. Dia 6 de 11 sai o relatório da delegada. No dia 9, ele é notificado referente ao relatório. Às 22h39 da noite, foram 22h, no horário expediente. 22h32, 22h33, sai uma denúncia. Nossa, que eficiência! Que eficiência! Chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Que eficiência! Porque, assim, nós entendemos que é uma pessoa que não oferece perigo para a sociedade, um cara que tem residência fixa. O cara se mostra na sociedade e diz assim, olha, eu errei. A religião dele, Beto, não tem nada a ver. Outra coisa, o uso do preservativo. Quantas campanhas tem uso e camisinha? Isso não quer dizer que há crime. Existe uma imoralidade aqui. Nós sabemos que isso é imoral, mas não há crime. Tudo que o Vitor falou foi consensual. Nós estamos falando de três meninas que tinham o Vitor como algo para a vida inteira. Só uma coisa do preservativo haveria crime se ela pedisse para usar, ele coloca, ele tira sem ela ver e penetra. Aí é o crime. Aí sim, nesse caso sim. Mas você vê claramente que são três meninas que uma não sabia da outra e achavam que elas eram a titular e absoluta em relação com ele. Então, ele estava dizendo assim, olha, eu não quero hoje um relacionamento porque ele estava orando. Porém, isso poderia mudar. Então, elas tinham na cabeça dela que, a qualquer momento, eu vou ser a namorada do Vitor. A gente vai sentar, a gente vai orar e a gente, de fato, vai virar um relacionamento. E não foi isso que aconteceu. Então, nesse momento, a gente tem que ter um cuidado muito grande porque, quando se fala de falsas acusações, não é você acredita que é falsas acusações. Isso aqui é comprovado. O homem hoje, Beto, quando ele grita, eu não fiz isso, a sociedade vira as costas. Ninguém quer escutar. E depois a gente fala assim, ah, mas a porcentagem... Não, não, não. Porque eu atuo isso no Brasil inteiro. E, quando eu chego no judiciário e falo assim, quantos casos aqui... Excelência, quantos casos aqui são verdade? A gente fala assim, doutora, 20%. Como assim, doutor? Mas é. Mas não vão colocar isso no papel. Sabe por que não vão colocar? Porque a sociedade não quer dizer que a mulher está errando. E está errando, está errando, está errando. Mas isso, hoje em dia, o que o Vitor falou aqui é de extrema importância. Está difícil para o homem. E com vários projetos... É, não, aí a gente vai entrar em uma discussão muito maior. Teria que ter o outro lado para as pessoas poderem colocar também. Eu entendo o que você está falando, por isso que eu acho que as coisas têm que ser bem investigadas. Sim, bastante. Para não existir erros jurídicos. Eu também entendo o que você fala, que quem acusa quem tem que fazer a prova, não quem tem que se defende, quem tem que fazer a prova. Eu concordo bastante. Eu acho que a gente está num momento, não só com relação à violência sexual contra mulheres, mas contra muitas coisas. se você, hoje em dia, se você mobilizar uma sociedade inteira em função de uma história, a qualquer momento a gente pode voltar a ter as bruxas de Guaratuba do casevário. Verdade. Essa era mal contada. Existem muitos casos que já foram julgados e selecionados e solucionados pela sociedade, mas, de fato, não existem provas. Por isso que eu te perguntei qual é a base da prisão dele. Porque uma prisão tem base para se pedir. Verdade. Mas é por isso que o juiz... Se você não tem, fica estranho. Aí o juiz, agora, ele está em liberdade vigiada. Não, ele está em liberdade com as cautelares, porque a gente tem que também respeitar os lados. Sim. Porque as pessoas acham assim, ah, ele saiu da prisão e ele vai atrás dela. Qual o nexo? Não tem nem lógico que ele ia atrás dela. Tem que ir para a base da vida. Exato. Mas, assim, a cautelar tem que ser respeitada. Ela está sendo respeitada. Ele tem, sim, algumas cautelares, não pode se aproximar delas. 200 metros. Exato. Ele não pode... Tem que estar à noite em casa, aos fins de semana em casa. Exato. E ele não pode viajar, óbvio, sem... Não, na verdade, ele pode. Viajar que eu digo, viajar para fora do Brasil. Não, ele pode, pode viajar. Ah, já está com o passaporte? Não, o passaporte ainda não foi, não retornou. Porém, ele pode viajar se a gente peticionar e solicitar o juiz. Porque a vida dele, na verdade, ele saiu da prisão, mas ele continua na prisão. Sim. Não mudou nada. Só o local. Agora, o juiz deu a liberdade cautelar, mas ele vai ser, ele foi pronunciado? Não, não é como se trata em júri. Não, aqui é denunciado. Ah, denunciado mesmo. Na verdade, ele foi denunciado, porém, o juiz diz o seguinte, essa denúncia, eu vou rejeitar. Ela tem que vir de outra forma. Falando assim, claramente para o leigo, o juiz disse, ó, isso aqui que vocês estão me dizendo não existiu. Então, refaz essa denúncia. Eu vou, eu vou aceitar ela parcialmente. Então, ela será aditada e teremos um processo que irá seguir. As supostas vítimas vão comparecer ao judiciário, vão estar à frente do juiz, da promotora, de todos os assistentes, para poder esclarecer essa confusão. Isso é uma confusão. Mas só me explica então, porque o juiz diz assim, rejeito parcialmente a denúncia apresentada contra o réu. Nos termos do lado do Código, recebo-a tão somente quanto às acusações de que o réu teria praticado crimes sexuais contra a vítima MC nos dias 8 e 10 de junho de 2023, contra a vítima AL no dia 20 de agosto e, por fim, contra a vítima T no dia 22 de julho. pois são as únicas que, no sopesamento probatório anteriormente citado, mantém um razoável equilíbrio entre as provas favoráveis e desfavoráveis à possível existência de delito. Há muitas dúvidas a serem apuradas, mas nada impede que o sejam durante a tramitação do processo. Ou seja, ele ainda está, ele recebeu, ele vai ser julgado por crimes sexuais, por violência sexual? É, na verdade, quando o juiz diz isso, isso e isso, ele quer dizer, olha, o que você está me dizendo aqui, isso aqui não é crime. Porém, esses três pontos nós vamos avaliar. Que, para mim, são os mais fortes, que são os dias que elas falam que foram violentadas. Exato. Então, é necessário porque, assim, a palavra da mulher tem uma força soberana, então, não é simplesmente o juiz chegar e dizer assim, eu não vou ouvir ninguém, ele tem que ouvir, porque ele está aqui, de fato, com que a justiça seja cumprida. Então, nesse contexto, existe o contraditório e a ampla defesa. Elas chegaram na delegacia e elas simplesmente falaram o que elas quiseram. Há vontade. Agora, ela vai ter que esclarecer aquilo que ela disse. Então, nesse contexto, por isso que o juiz diz, ó, o juiz quis dizer assim para a população, claramente, vem cá, vamos sentar todos, vamos conversar, entender o que aconteceu. Se, de fato, nesse contexto houve crime, ele vai ser condenado. Se não, ele vai ser absorvido. Não, mas é assim que tem que ser. Mas, no caso que eu digo assim, não é que ele foi inocentado, que ele está sendo assim, ah, ele foi inocentado, ele mudou, agora é só a importunação, não é isso. Não, pode mudar. Vai ter um aditamento da denúncia, pode mudar. Mas aí, muita coisa, mas agora ele ainda... Não, ele pede o aditamento da denúncia e fala para o Ministério Público, em termos de crimes sexuais, eu estupro, não aconteceu, eu quero o aditamento. Foi isso que o juiz disse. Não, ele fala que, ó, recebo tão somente quanto as acusações que o réu teria praticado crimes sexuais. Exato. Só que o Ministério Público, como dono da lei, ele vai verificar se esses atos se enquadram, porque, assim, o delegado, a delegada, ela pode dizer, ah, ele estuprou, ele... O que é que ela diz? Ah, tudo bem, o promotor que vai... Ele que vai decidir, quando ele vê dentro da lei que isso vai ser enquadrado em uma importunação, o órgão vai decidir. Porém, ainda não há denúncia ativa. Não há denúncia ativa. Quanto tempo para se resolver? Beto, é isso que eu te digo. Você que está dentro... Menos de um minuto foi posta uma denúncia. Ele tem um prazo de cinco dias. Eu já vi aqui, eu tenho casos aí, midiáticos, que tem um ano, que nunca ouviu denúncia, da delegacia não passou. Por quê? É preciso investigar com muito cuidado, Beto. É necessário entender tudo isso. O celular dele está prendido. Tudo dele está lá, a vida dele está lá, toda a vida dele está lá. Então, nesse momento, tem que entender o seguinte, que o juiz diz, não há porquê ele continuar preso. Ele não oferece nenhum tipo de perigo, ele não cometeu nenhum crime. Ponto. Porém, nós vamos investigar. Ele continua sendo investigado. Entendeu? E o processo segue. A gente vai ter um bom tempo ainda, viu, Beto? Um bom tempo. Bom, a gente vai acompanhando. Por favor. nesse período todo. Tem mais algum ponto que você queira me trazer sobre esse caso até agora? Falamos de um todo aqui? É. Eu sei que eu gosto muito de pontuar algumas coisas, mas, assim, como advogada e mulher, eu gostaria de pedir à sociedade como um todo observar com mais cuidado a gritaria do lado. Porque, às vezes, a palavra fora do contexto parece que é real. nós estamos lidando com tios, com sobrinhos, com filhos, com pais de alguém. Não é porque ele é um líder religioso que não é o meu pai, não é a família da gente que ele é culpado. A gente precisa ver isso com um olhar. Será? Tipo assim, investiga, porque o Estado está fazendo certinho. Investigar. Colocar esse menino 58 dias em um mundo que não era dele? Por isso que tem que investigar. Eu não vou te dizer nem que sei. Eu digo assim, não é todo mundo que tem a cara do champinha. Você tem pessoas com caras melhores. Exato. Então, não dá para dizer nem tanto ao céu, nem tanto ao fogo. Muitas vezes, a mulher só tem a palavra dela. Verdade. Só que, como psicóloga forense, você deve concordar comigo que você consegue perceber numa análise de fato quando a pessoa está sendo vingativa, que eu sei que tem casos assim. E eu acho que casos onde a pessoa se utiliza da lei como vingança, essas pessoas têm que ser extremamente penalizadas e, principalmente, é colocado na janela para as pessoas entenderem. Exato. Porque não é só o caso de violência contra a mulher. Tem vários outros crimes que as pessoas fazem como vingança contra uma outra pessoa. E aí já foi, já botou o nome da outra, já foi e tal. Já foi. Porque ela era inocente é muito mais difícil de você conseguir o mesmo espaço. E só para pontuar, Beto, para a gente finalizar, quando você falou que o João de Deus teve várias vítimas, mas a gente entende o seguinte, crime sexual, crime sexual, ele tem que ter a vontade sem permissão. Essa vontade que o Vitor fala, todas foram consensual. E quando você traz, falando aqui no Bate Bola, sobre o João de Deus, tem que frisar que pode ter tido uma violência psicológica, pode ter tido algo para buscar aquela necessidade que aqui não aconteceu. então, quando a gente fala de crime sexual, tem que ser algo sem o consentimento, com agressão ou não. Eu entendo a falando, é que você, às vezes, a mulher pode até não ter dito não, como no caso daquele ator lá do Come By Your Name, lá do Chame Pelo Seu Nome, esqueci, aquele bonitão, até tem aqui no canal um comentário que eu fiz, as mulheres namoravam com ele, mas elas eram constantemente violentadas em razão de ele gostar de um sadismo. Ele era sático, mas ele não queria uma relação masoquista. Ele queria fazer uma outra mulher sofrer sem ela entender onde ela estava, só que elas já estavam viciadas nele, porque você tem esse elemento. E o tanto que se discute muito com relação a ele que a única coisa que tem são os testemunhos das vítimas. Sim, mas as vítimas, inclusive, elas têm o mesmo. Mulheres muito distintas, elas têm coisa, ele repete a forma de ele ser. Não estou dizendo que é você, estou dizendo que é o caso do Temos. Algumas vezes a mulher só tem a fala dela e ela consentiu até naquele momento que ela não conseguia, ela não poderia falar não. Ela não sabia que ela podia falar não. Isso acontece em relações. Então, eu não posso nunca colocar uma coisa como modelo a ser seguido porque você tem um outro que vem e te quebra. Então, muitas vezes você só tem a palavra da mulher, por isso que tem que ter uma boa... Eu sou a favor de ter um laudo forense mental em todos os casos, porque você conseguiria... Eu trabalho com todos. Não, mas eu digo inclusive pela parte da promotoria também. Deveria. Porque ele mesmo vai poder ter embasamento mais forte para poder dizer não, ele realmente é uma pessoa. Segundo o laudo tal, ele não passou, ele demonstra tal coisa, porque eu acho que isso é uma ciência e pouco se utiliza. E muitas vezes quando se pede o laudo as pessoas falam ah, quer? Vai dizer que é louco agora? Às vezes pode ser mesmo. Pode ser, fazer o quê? E se for louco e tiver um transtorno louco, no sentido, tiver algum transtorno, tem que ser levado em conta ou para aumento de pena ou para diminuição de pena. Faz parte do jogo jurídico. Uma pena que as pessoas não tenham tanto essa preocupação. Eu acho isso bom, mas eu acho também que a gente precisa... Não dá para a gente determinar... Só a palavra da mulher não pode bastar. Às vezes só tem ela. Verdade. Cria-se uma investigação, você tem uma série de coisas. Você tem... Tem mulheres que estão casadas há 45 anos e estão sendo violentadas. Quando elas saem da relação que elas sacaram que elas estavam... Que elas... Elas não sabiam nem que podiam falar não. E podem ter até falado. Mas o outro ainda acha ah, você não quer, você quer sim, né? Acha que o não é um gatilho maior. Sei lá, cada um nas suas histórias. Bom, mas doutora, a gente vai acompanhando o caso. Ficam sempre convidados a voltarem quando tiverem mais decisões. Reviravoltas. Reviravoltas e decisões. Vamos ver. Tem outras mulheres que apareceram? Nunca existia. Eu li em algum lugar que tinham outras três que ficaram com medo. Na verdade, existia um jornal que ele queria muita visibilidade. E ele falou ah, mais novas três vítimas. Eu fui lá e falei vamos parar com isso aqui. Que feio. Eu acho que você tem que ter... Acho que foi o que eu li. Tem que ter a responsabilidade. E não existe vítimas. Não, não tiveram essas três. Eu acho que sempre quando você... Isso é muito novo, mas um abusador ele carrega sempre um histórico e vai... Outras pessoas vão aparecendo. Ela é sempre a confirmação. Pedófilo não é pedófilo uma vez. Então, você tem sempre... Prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Que agradeço. Vitor, te desejo um bom julgamento, uma justiça. Não sei se divina, mas é dos homens que você tenha a correta e que a gente entenda mais pra frente como foi a decisão final. De novo, eu sempre falo que eu convido as vítimas também a falarem, os advogados de acusação, promotor e tudo mais, porque todo mundo tem que ter amplo... Como eu falei aqui com você, o canal está aberto pra todo mundo. Beto, obrigado pela oportunidade. É a primeira vez, como eu disse, que eu posso me defender. Ou, na realidade, eu nem me defendi aqui. Eu expus, como eu falei pra você, tudo que eu falei com você está anexado, existem provas que comprovam. Como a doutora falou, eu, graças a Deus, tinha o hábito de nunca apagar nada do meu celular. Então, desde 2014, eu tenho todas as minhas conversas. E tudo que eu te falei aqui está baseado, está argumentado, existem provas que comprovam. Porque você consegue mostrar todo o seu lado dos fatos, né? Exatamente. Então, agradeço pela oportunidade, espero ter conseguido esclarecer que isso daqui não se trata de um crime, se trata de um homem cristão, arrependido pelo pecado que cometeu e que foi exposto a todo esse acontecimento. Tá certo. Muito obrigado e até em breve que as coisas corram rápido, porque assim já se resolve rápido também. Muito obrigado, doutoras, todas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.